Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, redação final, projeto de lei número 717-A de 2015, de autoria dos deputados Bruno Dauaire e Luiz Paulo, que regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a obsolescência programada de seus produtos no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, todos os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Anuncio, regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 5741-2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 5.234, de 5 de maio de 2008, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de saneamento ambiental, de defesa no meio ambiente, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Amorim. Presidente, é pela parecer da CCJ, é pela constitucionalidade com emendar. Uma emenda. Com emenda. Emendar. Perfeito. Para emitir e parecer pela comissão de saneamento ambiental. Pela ordem, presidente. Concluindo por substitutivo. Perfeito. Deputado Jari Oliveira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputado Fred Pacheco. Presidente, que bom vê-lo. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir e parecer pela comissão de defesa do meio ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Voto com a CCJ, senhor presidente. Pode? Pode. Pode. Muito obrigado, deputado. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado André Corrêa. Deputado Carlos Macedo. Deputado Douglas Ruas. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vá autógrafo. Declaração. Deputado Mink. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Para dizer que, na verdade, esse projeto... Primeiro, eu queria agradecer a vossa excelência e a todos. Inclusive, a Milena da CCJ, o Rodrigo Amorim, o deputado Luiz Paulo, que apresentaram emendas que foram incorporadas no parecer da CCJ. Dizer que, na verdade, eu estou modificando uma lei antiga minha de recursos hídricos, porque a realidade mudou. O que acontece? Entre outros pontos, essa lei dá recursos para os comitês de bacia. A maior parte dos comitês de bacia ganha muito pouco. O único que ganha mais é o comitê Guandu. Os outros ganham 3, 4, 5 milhões por ano. Obviamente, não dá para fazer obras de saneamento. Dá para fazer várias outras coisas. Reflorestamento de matas ciliares, monitoramento ambiental, como acrescentou o deputado Luiz Paulo. Várias coisas. Pagamento de serviços ambientais, etc. Por outro lado, em várias dessas regiões, as concessionárias passaram a ter responsabilidade. Então, na verdade, apenas nós redefinimos, mantemos a mesma taxa, a mesma destinação, mudamos para onde os comitês de bacia podem fazer. Inclusive, estava ontem, numa audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo deputado Felipe Neto, e o presidente do INEA manifestou apoio e alguns responsáveis pelos comitês de bacia também manifestaram apoio a essa legislação. Portanto, é um raro caso de coincidência entre o governo, a oposição. Ontem mesmo, o presidente Bacelar, o Tiago Pampolha, secretário de Meio Ambiente e vice-presidente, me ligou dizendo o apoio dele a esse projeto que ajudava. Então, era para só dar essa informação suplementar e agradecer a vossa excelência e os deputados. Obrigado, deputado. Deputada Dani Balne. Queria parabenizar a iniciativa do deputado Carlos Min, que nobilíssima iniciativa, e queria aproveitar a oportunidade, declarando o meu voto favorável, aproveitar para ler o encaminhamento do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, que procurou a nossa mandata para pedir apoio integral ao projeto. Ora, aprovado, então, passo a leitura. Considerando que a lei, número 3.293, de 99, que institui a política estadual de recursos hídricos, prevê como competência dos comitês de bacias hidrográficas a aprovação dos programas anuais e plurianuais de investimentos em serviços e obras de interesse dos recursos hídricos, tendo por base o respectivo plano de bacia hidrográfica, considerando ainda que a concessão de serviços de saneamento básico para a iniciativa privada em grande parte do Estado do Rio de Janeiro implica na imposição de obrigações contratuais de investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto, considerando não haver mais a necessidade nem a conivência de vinculação de recursos públicos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para aplicação em objetos já contratados junto às concessionárias e, por fim, considerando que o projeto de lei busca adequar e manter atualizada a Lei nº 5.234, de 2008, garantindo investimentos mínimos de 20% dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso de água incidente sobre o setor de saneamento nas bacias hidrográficas. Nestes termos, o Fórum Fluminense e o Comitê de Bacias Hidrográficas presta e apresenta sua moção de apoio ao projeto, parabenizando mais uma vez a iniciativa do deputado Carlos Mink no sentido de valorizar tanto as nossas bacias hidrográficas, mas também de fazer com que os recursos da gestão que, ora, é compartilhada das nossas bacias e do tratamento do saneamento básico e do fornecimento de água potável para as famílias seja gerido por fundos que tenham participação popular. Obrigada. Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, incumbiu-me a deputada Marta Rocha de comunicar à V. Exª e aos demais parlamentares que ela está ausente no dia de hoje porque está no Panamá no seminário sobre erradicação da tuberculose. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Já devidamente constado no painel a ausência justificada da deputada Marta Rocha. Anuncio. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, projeto de lei número 2365-2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 3.669, de 10 de outubro de 2001, para regulamentar o agendamento de entrega de bens e realização de serviços aos consumidores do Estado do Rio de Janeiro na forma que menciona. Deputada Erick. Presidente, essa matéria em tramitação, ela altera a lei 3.669, de 10 de outubro de 2001. E essa lei foi alterada ainda em 2001 pela lei 3.735, de 18 de dezembro de 2001, pelo mesmo autor, dica-se de passagem. Então, a lei 3.669, de 2001, tratou de estabelecer data e hora para entrega de bens e serviços, além de penalidade. Então, foi verificado que os termos desta lei eram de difícil solução. E aí veio a solução, a lei 3.735, do mesmo autor. Agora, a lei 3.735 estabeleceu que os fornecedores poderiam estabelecer a entrega e o fornecimento de serviço por turno. E, assim, no nosso Estado, nós temos já dois marcos legais tratando do mesmo tema, o que já causa dúvidas em alguns setores. O projeto de lei 23.65, barra 2017, pode criar, no nosso entendimento, uma insegurança jurídica. Então, como este PL não está revogando a lei 3.735, de 2001, ou os artigos que passaram a ser disciplinados de maneira diferente, a aprovação dessa matéria poderá trazer mais insegurança jurídica, tanto para os fornecedores, quanto para os consumidores. Então, por exemplo, a emenda nº 6 autoriza as empresas a cobrarem pelo agendamento. E é essa emenda que está para ser aprovada também. Então, presidente, a gente está pedindo para a matéria ser retirada de pauta para uma análise mais profunda por parte da CCJ e das demais comissões da Casa. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, na pauta distribuída, o terceiro projeto de pauta é o 3593A, de 17. E este que está como terceiro, na pauta distribuída, é o sétimo da pauta. É só para que não haja... Este terceiro na pauta é o sétimo. E o sétimo aqui é o terceiro. Exatamente. É só para alertar, para a gente poder acompanhar. Esse é o nosso. O nosso é o sétimo. Um de todos aqui, deputado Luiz Paulo, está como terceiro. Não, mas a pauta distribuída no sistema, ele é o sétimo. Então foi algum... Não há problema. É só dizer que este é o sétimo e o terceiro... Perfeito, então. A gente acompanha aí o terceiro, 2365, como sete, na pauta distribuída eletronicamente. Está deferido o pedido de vossa excelência, deputada Élica. Retirado. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 3593A, de 2017, autoria do deputado Marcos Miller, que faculta o registro do grupo sanguíneo, o fator RH, nos uniformes de todos os alunos matriculados nas escolas de rede pública estadual e privada do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. É em discussão. Não há tempo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente... Tem pertinência com o tema, deputado? Então vou só concluir. A presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões temáticas. Questão de ordem, deputada Índia Armelal. Boa tarde para todos os deputados. Só para comunicar que a gente protocolou um projeto de lei que altera a lei número 9537, de 29 de dezembro de 2021, para dispor sobre a garantia de pagamento da gratificação de risco da atividade militar, GRAM, aos inativos e pensionistas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PEMERG, e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito está sendo essa procura e muito me preocupa, então entramos com esse projeto de lei. Obrigada. Obrigado, deputado Índia. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, uma questão de ordem, pedindo escusas à vossa excelência pela interrupção dos trabalhos, mas considero pertinente, sobretudo, pela quantidade de deputados que estão presentes na casa hoje. Todos nós sabemos, presidente, que o que vem incrementando a criminalidade no Brasil, dentre muitos fatores, é a questão da sensação de impunidade. E aí eu peço vênia de todos os colegas e atenção de todos os colegas e faço aqui, não em nome do meu mandato, mas faço essa intervenção nesse momento como presidente da Comissão de Normas Internas, presidente. Existem muitas questões estatutárias que a gente precisa, regimentais, que a gente precisa avançar. Inclusive, põe objeto de fala aqui a questão, por exemplo, das frentes parlamentares. Nós fizemos uma questão de ordem na CCJ, junto com o deputado Luiz Paulo, com o deputado Mink, para que possamos apresentar à Casa um projeto de resolução para criar regras, porque o regimento da Casa ele é genérico, ele fala da hipótese de criação de frentes parlamentares, mas ele não cria regras claras. Então, há já uma iniciativa do deputado Luiz Paulo, nós já discutimos no âmbito da CCJ de dar andamento a esse projeto do deputado Luiz Paulo ou rediscutir no âmbito da CCJ para apresentar um novo projeto de resolução, mas a gente vai tratar e tem tratado isso e vai tratar na próxima quarta-feira. Mas o que eu faço menção aqui, presidente, é o seguinte, a exemplo do que aconteceu com as frentes, eu faço a comunicação à mesa diretora, repito, como presidente da comissão de normas internas e faço questão de citar o nome. A deputada Renata Souza, ela entregou um prêmio Dandara, que é um prêmio previsto na casa, entregou um prêmio Dandara, que ainda encontra-se em tramitação na comissão de normas internas com a relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. O que eu quero dizer é que eu sei exatamente qual vai ser o discurso posterior a isso. Vai nos acusar de sexista, vai falar que é algum tipo de perseguição ou algo do tipo, mas, em primeiro lugar, eu não sei nem quem se trata a homenageada e acredito que a homenageada deva fazer juiz a homenagem. Tanto é que os prêmios Dandara nunca foram rejeitados aqui no plenário da casa. Agora, deputado Luiz Paulo, não pode um deputado nessa casa apresentar em nome da Assembleia Legislativa uma homenagem que não tramitou ainda nas comissões, que não veio a plenário e, mais do que isso, fazer a homenagem em nome da Assembleia Legislativa com um diploma que não existe, foi um diploma confeccionado pelo mandato da deputada da Renata Souza, com a assinatura da deputada Renata Souza e fazendo menção como se fosse alguma homenagem que tivesse sido deferida e aprovada ritualisticamente no plenário da Assembleia Legislativa. Então, quando eu falo que essa sensação de impunidade não pode permitir com que os mandatos e cada deputado faça o que bem queira, seja na instalação de uma frente parlamentar, seja na entrega de um título fake, um título, o prêmio Pinóquio, que é um prêmio que não existe. Isso é um desprestígio, inclusive, para a homenageada, presidente. Não pode a homenageada achando que está recebendo um prêmio da Assembleia Legislativa, mas é um prêmio fake. Isso é crime, presidente. Óbvio que já foi e vai ser deliberado na Comissão de Normas Internas, vai ser objeto de uma representação não do meu mandato, mas, porque isso é um desrespeito à Comissão de Normas Internas, mas, sobretudo, ao mandato de cada um aqui e ao plenário. É um prêmio, repito, que não existe, que desprestigia a homenageada e desprestigia a casa. E aí eu preciso da atenção de todos os colegas para que esse desmando na Assembleia Legislativa tenha alguma interrupção. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Amorim. Deputado Luiz Paulo. Presidente, deputado Rodrigo Amorim, nós desarquivamos o projeto de resolução 149 de 2019 que trata exatamente da frente parlamentar e desarquivamos por quê. Não que a redação seja a melhor, mas é uma base para se discutir quando, como e por que uma frente deve funcionar. Eu queria só afirmar que a frente é muito mais limitada que o trabalho das comissões permanentes. Porque a frente, ela nasce do desejo de parlamentares de abordar a determinado tema e fazer uma frente. Mas não tem poder à frente de fazer audiência pública, de fazer convocações, e etc. Mas pode fazer reuniões para debater aquele tema. E não é simplesmente dizer se tem uma comissão permanente em determinada área, a frente não possa tocar naquele assunto. Porque se nós formos no Congresso Nacional, historicamente, tem a frente a favor da educação. E tem comissão permanente da educação. Tem a tradicional frente da saúde. E tem a comissão que trata desse tema. Mas a frente, eu vou dizer, é mais um movimento do desejo específico de um grupo de deputados que não tem nem proporcionalidade de ficar debatendo e repercutindo aquele tema. E a gente tenta exatamente fazer essa diferença. E o plenário pode aperfeiçoar para criar regras, para não ficar alguma coisa aleatória como é no dia de hoje. E, é claro, nenhuma frente, por mais que eu goste, pode funcionar se não houver deliberação sobre ela. A não ser que seja uma frente que já existia, tem deputados com mandato daquela frente anterior, ela continua. Mas uma frente nova só pode funcionar se a mesa diretora autorizar o funcionamento da frente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Senhor presidente, crime é violência política de gênero. Crime é racismo. Crime é violência contra a mulher. Essas coisas são crimes. Então, vamos dizer, deputado Rodrigo Amorim, o que é crime pelo qual o senhor responde hoje com relação à violência política de gênero? Isso se é crime, mas é a justiça que vai julgar. E aqui, senhor presidente, pela nossa casa, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu sou uma deputada estadual e eu não perco o meu status hoje em termos de política onde quer que eu esteja. Então, estarei representando a Assembleia Legislativa onde quer que eu esteja. afinal de contas, eu sou uma deputada estadual eleita por 174 mil 132 pessoas no Estado do Rio de Janeiro. Assim como qualquer deputado e deputada que esteja aqui representam a Assembleia Legislativa. Isso não pode servir inclusive de ataques para que algum deputado me deponha enquanto uma representante da Assembleia Legislativa. eu sou representante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria que o senhor Rodrigo Amorim tivesse um mínimo de fineza responsabilidade pelo cargo que ocupa dentro da Assembleia Legislativa que mal cabe no senhor diante de tanta indelicadeza diante de tanta irresponsabilidade de diante de tanta peca ele está me interrompendo senhor presidente isso é violência política de gênero. Boa deputada. Então eu gostaria de dizer que diante de tantas situações desagradáveis senhor presidente e aqui eu digo a gente tem o presidente da principal comissão que é a comissão de constituição e justiça da casa que transforma esse plenário aqui diuturnamente no inferno porque ele quer fazer picuinha pessoal ele quer ficar perseguindo a esquerda o campo progressista porque acha que empoderado como está à frente da CCJ pode também colocar as pessoas numa situação de intimidação então gostaria que vossa excelência até visse isso porque nós não estamos conseguindo trabalhar aqui dentro dessa casa de maneira consistente porque há perseguições que não são pessoais porque eu nunca tive qualquer relação pessoal com esse senhor mas relações na política então vossa excelência que sempre teve muita sensibilidade possa pensar nisso e com relação aos prêmios senhor presidente é óbvio que nós apresentamos vários esse foi um tema que levei ao seu conhecimento da importância da gente ter novas tratativas para encaminhar os prêmios de maneira concreta e não acontecer as vergonhas que a gente viu aqui no plenário de inviabilizar prêmios para pessoas que precisam e são reconhecidas pela sociedade então nesse sentido é óbvio estamos no mês de abril verde e falei com vossa excelência pelo mês de abril verde e o quanto que nós estaríamos homenageando autoridades de lideranças religiosas de matrizes africanas e pessoas que também passaram aí por um processo de violência e de racismo religioso e nós obviamente reconhecemos quem hoje está nesse papel tão fundamental e importante e claro esse prêmio em específico a gente pôde assim como no nosso mandato a gente tem prêmio por exemplo Carolina Maria de Jesus a gente tem prêmio Mãe Beata de Emanjá porque nós criamos estratégias também senhor presidente para que o não adiantado aqui da recondução dos prêmios pudessem ser feitos pelos mandatos que tem aí trabalho sério que trata essa casa com seriedade com a maneira que deve ser porque o Rio de Janeiro senhor presidente precisa de uma casa legislativa que se coloque em favor do povo que fiscalize o governo do estado e que traga assim o reconhecimento a personalidades públicas e nesse mês em específico ao povo de Axé ao povo de Santo ao povo de Terreiro que sofre com processos de violência e de racismo religioso e portanto homenagear essas pessoas é fundamental diante de tanta violência então muito obrigada senhor presidente eu quero aqui deixar evidenciado que por óbvio eu represento a Assembleia Legislativa represento a população do estado do Rio de Janeiro onde quer que eu esteja ou onde quer qualquer um de deputados e deputadas estejam aqui então que a gente guarde essa preocupação também com coisas e temas relevantes para o Rio de Janeiro como a fome a miséria a pobreza como essa política pública de segurança que não respalda a segurança da população seja da própria população seja dos policiais ou seja essa casa aqui é para trabalhar para o povo do Rio de Janeiro e não para ficar alimentando picuinha de deputados que hoje sim cometem crime e estão sendo julgados pela justiça muito obrigada seu presidente pela ordem deputada Verônica Lima e para falar evidentemente se não na totalidade mas em parte pelos colegas que me antecederam senhor presidente na última reunião da CCJ reunião essa que durou uma manhã inteira entrou aí quase pela tarde uma reunião que durou aproximadamente cerca de quatro horas uma reunião muito extensa boa parte dela foi dedicada a um debate dos membros da CCJ sobre um tema que a gente está debatendo agora nesse momento no plenário que é sobre as regras sobre o conjunto de regras que a gente precisa enquanto deputado e deputada se ater né por exemplo nós sabemos nós sabemos que foram protocolados nessa casa legislativa dezenas de iniciativas de frentes parlamentares pô tá melhor agora tava falando muito alto parecia que eu tava gritando detesto gritar nós sabemos nós sabemos que foram protocolados dezenas de iniciativas de frentes parlamentares o que é muito bom para essa casa legislativa porque evidentemente a maioria dos deputados e deputadas que estão aqui não são deputados e deputadas monotemáticos ou seja não são deputados e deputadas que querem debater só educação ou só a saúde ou só a cultura ou só o direito é muito difícil você ter um deputado ou deputada que queira dedicar o seu mandato a discutir um único tema isso não é comum o natural é que os deputados e deputadas transitem sobre os principais temas e desafios do estado do Rio de Janeiro então eventualmente um deputado pode presidir uma comissão e pode querer contribuir montar uma frente de luta de atuação através de uma frente parlamentar sobre esse ou aquele tema o que é absolutamente legítimo e positivo também é compreensível a preocupação que eu sei que vossa excelência tem e está correto porque não pode se sobrepor a atuação das comissões permanentes tem uma função e uma prerrogativa e a gente precisa reafirmar a missão e a prerrogativa das comissões nós sabemos comissão é para dar parecer comissão é para marcar audiência pública as comissões dessa casa legislativa dispõe de ferramentas que certamente a frente parlamentar não tem a frente parlamentar é uma expressão de luta para uma atuação política sobre um determinado tema e ela não pode e ela não deve invadir competência das comissões permanentes essa é uma primeira questão a segunda questão é está correto e eu também acho que está correto que frente parlamentar precisa ter um objeto específico né então a gente precisa objetivar precisa especificar qual é a luta daquela frente parlamentar então sobre isso a CCJ também se debruçou e os diversos deputados e deputada das mais diversas matrizes ideológicas concordaram a gente precisa ter objeto a gente não pode invadir competência a gente precisa determinar um número e a gente precisa senhor presidente não menos importante jogar a luz e esclarecer sobre as regras eu vou dar aqui um exemplo vou dar um exemplo supondo que um deputado ou deputada novata atenda todas as prerrogativas regimentais e recolha assinaturas com o número de partidos determinado vá até a mesa diretora e protocolhe uma frente parlamentar com tudo que estava determinando no regimento interno se isso não for publicado em diário oficial senhor presidente e eu gostaria muito da da atenção de vossa excelência se isso não for publicado em diário oficial vale ou não vale quer dizer se for da legislatura anterior de deputado da legislatura anterior é só tocar o barco para frente ou tem que ser publicado vale quem protocolou primeiro ou quem protocolou depois eu lendo o que eu obtive até agora de informação isso não ficou claro para mim eu sei de colegas inclusive da minha bancada que protocolaram frentes parlamentares que até agora não foram publicadas e eu entendi eu entendi que a mesa diretora ela precisa publicar isso ela precisa formalizar isso porque o que eu estou imaginando e o que eu tive concordância na CCJ é o seguinte vamos imaginar que eu e o deputado Márcio Golberto não é uma coisa muito fácil mas vamos supor que nós dois a gente tem interesse no mesmo tema é um negócio bem difícil bem difícil mas vai que eu e o deputado Golberto tomemos a decisão por um motivo impossível de montar por um milagre milagre esse operado por forças religiosas distintas protocolar a mesma frente parlamentar quer dizer para concluir por favor deputado alguém vai ter que deliberar alguém vai ter que publicar a norma vai ter que ser um pouco mais clara e um pouco mais explícita o que que eu deputada Verônica Lima entendo que precisa ser publicado seja dessa ou daquela legislatura e que precisa cumprir todos os ritos regimentais porque é dessa legislatura de agora então esses cuidados eu acho que a gente precisa evidentemente ter e por isso que a CCJ está se debruçando apenas sobre o debate das frentes parlamentares nenhuma outra questão aqui estão tocando a gente vai se debruçar em ter algum tipo de formulação que contribua efetivamente para esse debate para que a gente instale as frentes parlamentares que são legítimas e necessárias para a gente travar as boas lutas em defesa do povo do estado do Rio de Janeiro não poderia deixar de dar essa contribuição e evidentemente que eu e o deputado Goulberto não vamos competir nem correr na BMA nem vai ter nenhum tema convergente entre nós dois presidente Cláudio Serapim senhor presidente quero fazer também a questão de ordem sobre esse tema eu acho que ele é um tema relevante que diz respeito ao funcionamento do parlamento a gente tem hoje aqui na nossa assembleia uma regulamentação muito clara sobre como devem funcionar as frentes parlamentares então se algum deputado quiser mudar o funcionamento da frente é legítimo que ele faça essa proposta ela seja transformada num projeto de resolução e venha plenário mas até isso acontecer nós temos uma regra e não respeitar regras em vigor enfraquece a democracia e a regra que a gente tem hoje aqui no plenário é a resolução número 223 2011 que define critérios para frente parlamentar tem que reunir pelo menos quatro parlamentares três parlamentares de dois partidos diferentes e ser protocolado a resolução não fala sequer em ser publicada para o funcionamento da frente a gente pode ter uma compreensão de que qualquer ato nessa casa para ter formalidade ele precisa ser publicado eu entendi que era ser protocolado quando foi colocar em funcionamento a frente parlamentar em defesa do piso do magistério que a gente teve a discordância que a presidência falou olha não foi publicado então ainda não está valendo é que eu entendi que a presidência estava com esse entendimento até porque como a gente está com uma nova presidência que mudou boa parte do corpo técnico da assembleia muitos temas não estão sendo publicados projeto de lei projeto de resolução várias iniciativas dos parlamentares não estão sendo publicados obviamente isso não quer dizer que elas não existiram elas existiram tem uma data de protocolo registrada deputada Verônica falou bem disso quando a gente dá entrada num projeto qualquer iniciativa junto à assembleia ela tem uma data de protocolo e essa data obviamente ela é registrada oficialmente então a gente aqui na casa tem regras estabelecidas no regimento para o funcionamento da frente e as frentes são iniciativas dos parlamentares que querem lutar por uma causa são iniciativas dos parlamentares que querem lutar por uma causa elas não se confundem com o trabalho das comissões nenhuma frente parlamentar a favor da justiça vai poder usurpar as prerrogativas da frente da comissão de constituição e justiça nenhuma frente a favor da educação vai poder usurpar as prerrogativas da comissão de educação então senhor presidente eu quero dizer é que vossa excelência disse em plenário que ia levar esse debate para o colégio de líderes e a gente está aguardando esse debate por quê? porque a gente não pode imaginar e aí quando o deputado Rodrigo Amorim traz essa discussão na mesma fala que faz um questionamento a atuação parlamentar da deputada Renata a gente não pode imaginar que uma atuação desse tipo vem para tentar cercear a atuação parlamentar de ninguém porque o que é de livre iniciativa dos parlamentares não pode ser controlado agora a gente tem outros temas como por exemplo o tema das CPIs que é um instrumento de minoria que é regulamentado também pelo regimento que precisa ser publicado e entrar em vigor isso diz respeito ao conjunto da casa e é fundamental que seja esclarecido porque que não está funcionando deputado agora já excedeu os seus três minutos eu não falei nem da metade do tempo do deputado Rodrigo Amorim nem da deputada Benônica não, o senhor gosta muito de se basear no regimento então o senhor já ultrapassou os seus três minutos por favor conclua então o regimento só vale para quem defende o regimento é isso aí o sistema dessa casa é presidencialista foi com vossa excelência tocar nesse assunto porque na minha ausência daqui foi suscitado por um dos parlamentares que agora eu não me recordo que vocês iam recorrer ao poder judiciário então faça o faça eu já falei na minha administração enquanto presidente no grito não leva no grito não leva comissão especial aprovada em legislatura anterior acabou a legislatura está encerrado está escrito aqui não sou eu que estou inventando não agora se muito colega aqui tem preguiça de estudar aí a culpa não é minha vou fazer valer o regimento vou fazer valer o sistema presidencialista aqui ganha vontade da maioria acabou a brincadeira nessa casa eu estou tentando ser o mais democrático desde o dia que eu me elegi aqui no dia 2 de fevereiro que fique bem claro me elegi pela vontade de só 40 colegas aqui e tentei quando ganhei quebrar a barreira e cuidar de todo mundo de forma igual aí por 2, 3 dias que eu preciso me ausentar vira uma bagunça malandro quer subir aqui quer peitar quer fazer festa para sair na imprensa se quiser expor e abrir a caixa preta eu estou com disposição para qualquer careação aqui porque na administração do meu antecessor e do falecido Pissiani acontecia pior e eu nunca vi vossa excelência ou ninguém questionar nunca publicaram isso aqui ficou pendente na gestão de pudim primeiro secretário 350 processos na gestão do siciliano 500 eu nunca vi ninguém berrar basta eu sair daqui 4 dias vira o ó do borogodó isso aqui então acabou a brincadeira a gente vai fazer valer a vontade da maioria estou tentando respeitar todo mundo que fique todo mundo devidamente comunicado como já publicado no diário oficial amanhã primeiro projeto da pauta eleição do corredor da casa a partir de hoje deputado Amorim que valha para o senhor que valha para minha querida amiga Renata estão insatisfeitos acham que foram cerceados no direito de vossas excelências acho que foram ofendidos recorra a comissão temática pertinente para a gente julgar de acordo com a maioria da casa eu não sou pai de filho barbado entendeu então já que vossa excelência gosta muito de falar do regimento a partir de hoje vai fazer valer o regimento dessa casa eu pedi Marquinhos que é o diretor da mesa para publicar todos os processos sem regra de exceção porque eu não tenho medo de nada eu não tenho medo de nada se algum colega aqui dentro não tem medo de ser exposto sou eu e tento respeitar cada um de vocês para mim pouco importa quem é Lula quem é Bolsonaro quem é Alckmin eu aqui tento tratar todo mundo na amplitude dos seus votos e reconhecimento da sociedade que os colocou aqui para mim pouco importa se Renata teve 175 e Fred teve 13 mil votos respeito por igual porque só a gente sabe a coragem que a gente tem para ir na rua buscar um voto então assim que fique bem claro desculpa o tom da voz mas eu estou tentando desde 2 de fevereiro querido deputado Marcio Canella e o senhor vossa excelência é a maior testemunha de que eu não fiz distinção alguma de resultado de processo eleitoral nessa casa e estou tratando todo mundo com zelo e cuidado mas estou aproveitando o momento que a gente não pode estar tentando ser democrático para fazer palco aqui então acabou a brincadeira vamos fazer valer o regimento e acho antes de mais nada para concluir pegando o gancho na sua fala deputado Serafine numa casa com 70 deputados tem 81 frente parlamentares alguma coisa está errada com a gente alguma coisa precisa ser lavada de roupa com a gente porque não é numa casa com 37 comissões temáticas além de 37 eu tenho que autorizar 81 frente parlamentares aí está excedendo isso aqui não é circo isso aqui é uma casa legislativa que a gente tem que defender a vontade da sociedade com juízo com responsabilidade muito obrigado pode concluir então presidente para concluir e respondendo a vossa excelência eu entendo que as frentes parlamentares são iniciativas que hoje pelo regimento da casa tem uma liberdade grande de funcionamento então não seria por elas se eu fosse recorrer à justiça porventura em algum tema eu recorreria seria por algo que eu entendo que está impedindo a minha atuação parlamentar perfeito o poder judiciário é para isso quando o senhor se vê ser seado fica à vontade então respondendo a vossa excelência eu só queria ponderar que vossa excelência não é presidente dos que ganharam sei que vossa excelência não quis fazer isso mas pareceu vossa excelência é o presidente da LERJ o que eu acho que todo mundo no parlamento quer é conseguir ter essa relação de diálogo aqui como eu dizia vossa excelência disse que queria fazer esse debate das frentes no colégio de líderes o que eu apoio acho importante que envolve o conjunto do parlamento para a gente tratar esse debate na política essa é uma casa da política e a política não pode faltar no nosso diálogo nas nossas relações então eu só queria reiterar que o regimento já disciplina o funcionamento das frentes e a gente deu iniciativa e tem dialogado com vossa excelência e com o conjunto dos deputados no sentido de respeitar o que está no regimento e o fortalecimento não só dessa casa mas das lutas que ecoam nessa casa obrigado deputado Serafini deputado masco alberto senhor presidente eu fui citado depois queria fazer uso da palavra senhor presidente estão querendo colaborar com a discussão que teve início a resolução 137 de 2015 foi ela que instituiu o prêmio prêmio Dandara e nos seus artigos esta resolução ela é muito clara e por isso eu entendi a propositura do deputado Rodrigo Amorim e o questionamento que ele fez não compreendo como tentativa de cerceamento até porque sou um defensor das prerrogativas parlamentares mas no seu artigo segundo essa resolução diz o seguinte o deputado que propuser a concessão do prêmio Dandara fará através de projeto de resolução devidamente justificado e por aí vai e no artigo quarto fala o seguinte aprovada a concessão será confeccionado um diploma portanto é claro que nós estamos diante de uma obviedade se houve um projeto de resolução e para que tenha havido uma aprovação passou pelo voto passou pelo crivo dos outros deputados a partir daí o deputado ao entregar este prêmio poderá dizer sem dúvida alguma este prêmio está sendo concedido em nome da alerje ainda que na votação alguns parlamentares tenham se colocado contrariamente aquilo mas aí ele vai poder dizer isso se uma se um projeto de resolução não passou pela votação e se foi entregue algo que se assemelha ao prêmio instituído pela resolução que é o prêmio Dandara e se foi dito que era um prêmio em nome da alerje então o deputado Rodrigo Amorim ele está absolutamente correto no seu questionamento agora se foi um erro por dolo se foi um erro por culpa nós vamos ou quem quiser que avalie mas o questionamento dele o questionamento que ele fez não passa por sexismo não passa por nenhum preconceito abre aspas de gênero não tem nada a ver com isso ele está chamando a atenção para uma questão regimental e que na minha concepção e para concluir não foi devidamente respondida pelos personagens que foram questionados então é isso muito obrigado presidente se vossa excelência me permite presidente é um minuto só porque eu fui citado eu não poderia deputado senhor presidente houve uma clara tentativa aqui de impor uma narrativa como eu antecipei falei que seria acusado de sexismo de preconceito quando na verdade não estou falando em nome do meu mandato não estou trazendo a baila nenhum aspecto de dicotomias ideológicas mas estou falando como presidente da comissão de normas internas as regras são para serem respeitadas não podem tentar impor a narrativa que sempre tentam impor que são os detentores dos monopólios das virtudes quando eles acham que a pauta é boa podem falar o deputado que me antecedeu ficou quietinho aqui porque semana passada vociferava aos quatro cantos dessa casa que iria judicializar vociferava contra essa questão que ele não tem razão porque faz uma leitura faz uma leitura seletiva da resolução deputado vossa excelência faz uma leitura seletiva vossa excelência é deputado e sabe que tudo nessa casa só entra em vigor quando é publicado não é o simples fato de protocolar que uma frente está valendo a resolução é muito clara vossa excelência não teme comigo resolução que vai se dar mal não teme comigo regimento que vai se dar mal vossa excelência está desrespeitando quando fala que tem que discutir em colégio de líderes vossa excelência está desrespeitando o mandato do deputado Luiz Paulo que apresentou um projeto de resolução deputado Luiz Paulo apresenta um projeto de resolução com outros deputados deputado Marcelo Cabelereiro deputado Gustavo Schmit irretocável o projeto de resolução visa criar regras para que as frentes parlamentares não possam obstruir o trabalho das comissões permanentes e recebi queixa de vários pedindo para que colocasse em pauta o projeto de resolução do deputado Luiz Paulo que foi discutido na frente da deputada Verônica deputado Mink deputado Luiz Paulo e outros deputados da corrente progressista então não venha com essa história de perseguição ideológica que vossa excelência tem esse hábito o presidente siciliano era a mesma coisa ficava valente aqui quando o presidente dava uma bronca ficava quietinho e voltava quietinho como vossa excelência acabou de fazer o respeito voltou finalmente parabéns presidente fez o respeito voltar é verdade mas vossa excelência impõe uma narrativa que é mentirosa assim como a deputada que me antecedeu o presidente só em relação a deputada a deputada que me antecedeu o presidente ela falou mas não defendeu a matéria presidente eu peço que todos ouçam olha aqui presidente olha aqui 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 não tem problema isso aí vai discutir mas não pode tentar impor uma narrativa que é guerra ideológica deputado Luiz Paulo que bom com respeito voltou e o medo chegou por favor senhor presidente entendo eu que esta casa é um órgão colegiado nenhum de nós deputados decidimos absolutamente nada sozinhos para isso existe plenário eu queria comunicar a vossa excelência que também apresentei o projeto de resolução 23 de 2023 deputada Mourinho deputada Mourinho deputada tem o projeto de resolução 23 de 2023 que eu pesquisei todas as honrarias que existiam nessa casa e botei nesse projeto de resolução para que exatamente não fique isso no tempo de espaço sem saber se foi aprovado pelo plenário ou não então o projeto de resolução 23 de 2023 também pode ser um caminho para pacificar essa questão dos prêmios mas volto a dizer o meu entendimento apesar de ter frente entre as 81 tem duas frentes que eu estou propondo mas entendo que também a frente é uma decisão colegiada Obrigado deputado Luiz Paulo anuncio projeto de lei número 660A de 2019 660A de 2019 de autoria do deputado Helbert Rezende que estabelece normas para isenção de pagamento do acréscimo na tarifa modal nas rodovias estaduais e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação redação do vencido assim emendada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 6498 do deputado de 2022 de autoria do deputado Léo Vieira que declara o município de Miguel Pereira como capital do entretenimento e gastronomia do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo mas quer discutir sobre o tema só concluir por favor entre os autores para que a gente possa apresentar como substitutivo uma pequena alteração por uma palavra trocando capital esse agora de Miguel Pereira trocando capital para a cidade do entretenimento e da gastronomia e aí pedir a vossa excelência que possa fazer a correção do texto por via de um substitutivo da CCJ é que está pendente de parecer está pendente está pendente de parecer essa que é a dúvida está em segunda está em segunda discussão o que a gente pode fazer uma emenda então da CCJ faz uma emenda da CCJ e aí recebe a vossa excelência recebe a emenda conclui para o substitutivo fazendo alteração e a gente faz a retificação tem que sair de pauta aí tem que sair de pauta vamos 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 retirar senhores concordam vamos retirar de pauta então se vossa excelência puder então retirar retornar para a CCJ que lá a gente faz o substitutivo corrigindo a palavra retoma a pauta obrigado anuncio projeto de lei número 442 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da renovação carismática católica RCC em discussão não vendo quem para discutir presidente gostaria de felicitar o projeto do deputado Fred Pacheco e reafirmar deputado eu venho também da igreja católica mas da linha mais da teologia da libertação mas sempre com muito respeito as diversas frentes linhas da igreja católica especialmente aos carismáticos e queria que presidente aproveitar para fazer uma saudação ao dom Paulo Celso que foi recém nomeado bispo da diocese de Itaguaí recém nomeado bispo pelo Papa Francisco eu acho que ele tem muito a contribuir conosco no estado do Rio de Janeiro na diocese de Itaguaí que compreende vários municípios e reconhecer nisso deputado Fred Pacheco que nossa religião tem muitas vertentes mas é possível que todos nós sermos cristãos defendemos uma sociedade justa e igualitária nesse sentido então quero felicitar seu projeto e aproveitar presidente para também dizer que ontem nós realizamos a primeira audiência da comissão de segurança alimentar da Alerj quero agradecer as participações do deputado Valdo Seaza da Renata Souza do deputado Flávio Serafini e da deputada Índia que se fizeram presente dizer que presidente essa audiência foi teve muita participação nós contamos com a participação de 23 municípios teve a participação de representantes do governo do estado que foi debater conosco a importância da retomada do combate à fome e também do panorama que nós estamos enfrentando agora com esse tema da segurança alimentar então queria agradecer pela participação do conjunto da sociedade fluminense das organizações sociais populares que tiveram lá presente assim como os nobres colegas e agradecer também a presidência da escola do legislativo porque lotamos o auditório da escola do legislativo e eu acho que isso vem a acrescentar muito os trabalhos da assembleia legislativa do nosso estado obrigada presidente senhor presidente presidente pela ordem apenas para sempre não não me deixe sozinho eu vou perecer hein pelo amor de Deus eu quero parabenizar o deputado Fred Pacheco por essa iniciativa como eu não sou racista religioso eu não entendo aonde esses camaradas os colegas acham que você criticar ou defender uma religião isso é racismo porque a religião não é raça não é mas como hoje está na moda como eu não sou racista religioso eu quero parabenizar o deputado Fred Pacheco por esse projeto eu sou evangélico não canso dizer que sou pastor evangélico eu sou pentecostal o carisma não é é a ação do Espírito Santo que está na igreja católica apesar de que muitos não ter esse entendimento eu tenho esse entendimento que a Bíblia sagrada diz que nos últimos dias o Espírito Santo ia ser derramado estou pregando Fred o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne e chegou aos irmãos católicos continue parabéns deputado Fred Pacheco por esse projeto eu agradeço presidente primeiramente deputada Marina muito obrigado pelas palavras também o deputado Tony de Paula Paz sempre muito carinhoso quero dizer que para mim foi uma alegria muito grande colocar este projeto de lei que coloca no calendário oficial o dia estadual da renovação carismática católica que é um movimento da igreja católica sempre plural sempre também diverso com a sua diversidade atingindo aquilo que nós entendemos como a sua singularidade que é o amor que é trazer cada vez mais a conversão trazer cada vez mais as pessoas a um bem maior que é de fato nosso Senhor Jesus Cristo a igreja católica prega isso e nós cada vez mais precisamos entender que na diversidade nós temos a unidade que é o amor que Jesus nos prega portanto a renovação carismática está sendo agora cada vez mais saudada por esta lembrança por isso eu fico muito feliz de ter a aprovação deste projeto hoje muito obrigado parabéns deputado Fred Pacheco não havendo mais vai para discutir Douglas não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai ao toro anuncio em primeira discussão projeto de lei número 3932 2018 de autoria da deputada Marcia Giovanni que considera de utilidade pública a associação obra social bem comum pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade de normas internas e proposições externas favorável relatores deputados Marcio Pacheco e Rodrigo Bacelar em discussão para discutir deputado Douglas Ruas presidente primeiro agradecer fiz o pedido da mesa diretora para incluir em pauta esse projeto de autoria da deputada Marcia Giovanni que declara de utilidade pública uma instituição lá da minha cidade de São Gonçalo e atendi o pedido da minha amiga Marli Ventura que está lá à frente dessa instituição há anos que atende mais de 200 crianças carentes na cidade de São Gonçalo então presidente agradeço por ter colocado em pauta esse projeto e peço a todos os parlamentares que possam acompanhar a aprovação porque realmente é uma instituição que contribui com a cidade de São Gonçalo e que atende lá mais de 200 crianças muito obrigado presidente obrigado deputado Douglas Ruas não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorno em segunda anuncio projeto de lei número 5.463 nº 463 nº 2022 da deputada Tia Ju que altera a lei nº 5.645 nº 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de lembrança do tráfico de escravos e sua abolição a ser comemorado anualmente no dia 23 de agosto pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade com emendas e de combate às discriminações e preconceitos de raça cor, etnia religião e procedência nacional favorável relatores deputados Verônica Lima e professor José Mar em discussão para discutir deputado Danimbal eu queria parabenizar a deputada Tia Ju pela iniciativa é importante que essa casa seja um espaço também de valorização da memória de seres humanos escravizados que contribuíram para a formação do estado do Rio de Janeiro bem como do Brasil e valorizando a contribuição da cultura das pessoas negras que foram escravizadas e lembrando também que a forma como as pessoas negras povoaram o estado do Rio de Janeiro e o Brasil foi uma forma violenta foi feita através de uma diáspora forçada que incluiu como força de trabalho escravizada um povo que foi desmantelado das suas raízes e que foi retirado arrancado do seu território de origem então é muito importante que essa casa valorize e celebre a memória das pessoas negras escravizadas mas principalmente que estabelecendo um dia em memória de todos os seres humanos escravizados que tombaram no doloroso e longo percurso até a abolição da escravatura nós possamos afirmar aqui o horror viemente que esta casa tem e o repúdio contundente a toda forma de escravidão e aí não poderia deixar de citar que a referida lei faz menção a uma das revoluções talvez a única revolução bem sucedida capitaneada por seres humanos escravizados no território que hoje é denominado Haiti na época colonizado pela França São Domingo e que foi o primeiro país a abolir formalmente a escravatura a partir do protagonismo de seres humanos negros escravizados que se rebelaram e estabeleceram uma república aqui na América Latina então é só fazer essas pontuações mais uma vez parabenizar não apenas a grandiosidade que se materializa na proposição apresentada pela nobilíssima deputada Tia Ju mas também a sensibilidade de todas e todos os colegas dessa casa no sentido da sua aprovação para concluir mesmo presidente queria dizer que hoje nós comemoramos também 49 anos da revolução dos escravos uma revolução também que conseguiu apear do poder um regime autoritário de cariz fascista em Portugal que durou mais de 40 anos e que levou aquela população além de a submissão de uma série de serviços e de violações dos direitos humanos como é próprio característico de todas as ditaduras também legou a Portugal um atraso econômico do ponto de vista do desenvolvimento que era importante para que a sua população florescesse então queria homenagear parabenizar as nobres cidadãs e os cidadãos portugueses que naquele 25 de abril de 74 marcharam com os seus escravos e conseguiram com uma revolução sem derramamento de sangue reestabelecer a democracia num país tão importante tanto do ponto de vista cultural quanto estratégico para a Europa obrigada obrigado deputada Dani deputado Carlos Mink presidente Bacelar deputadas e deputados venho aqui também manifestar meu voto favorável ao projeto de lei 5463 da nossa companheira deputada Tia Ju que inclui no calendário a lembrança do fim do tráfico de escravos e a sua abolição queria fazer breves considerações além do que já foi dito pela deputada Dani Balbi e outros deputados dizer que até hoje deputada Marina do MST nós infelizmente deputado José Mar temos a herança da cultura do escravismo colonial e isso tem a ver deputada Verônica Lima em parte com racismo com machismo com a estrutura fundiária injusta injusta muito injusta que perpetua essas situações lembrando que ao contrário de outros países a transição do trabalho escravo para o trabalho livre não se deu com reforma agrária não se deu com direitos então aqueles ex-escravos libertos passaram a ficar numa situação de absoluta pobreza e uma mão de obra extremamente barata e nós vivemos até hoje as consequências disso e aproveito para pedir senhor presidente quando puder para incluir em pauta a propósito do elogio ao projeto da Tia Ju peço a vossa excelência para quando puder incluir em pauta um projeto de tríplice autoria dos deputados Rosenberg Reis meu e do professor Josemar sobre a questão de como tratar o trabalho análogo ao trabalho escravo estabelecendo fiscalização e punições para que isso não se repita e por fim na linha do que falou a deputada Dani Balbi que lembrou também a revolução dos escravos quero dizer deputada Dani que eu cheguei em Portugal pouco depois da revolução dos escravos tive a oportunidade de conhecer vários dos seus militantes como o major Rotelo de Carvalho Diniz também Mário Soares e vários outros companheiros que ajudaram a luta pela anistia no Brasil que a gente montou um comitê de anistia em Lisboa e esses que participaram da revolução dos escravos apoiaram a comitê de anistia para o Brasil e pelo fim também da ditadura brasileira era isso presidente obrigado parabéns Tia Ju deputada Marinho do MST obrigada presidente também queria ir nessa linha de felicitar ou parabenizar a deputada Tia Ju pela apresentação desse projeto é uma proposta muito importante que ela traz para a sociedade fluminense e queria também parabenizar a CCJ pelo aprimoramento da matéria ao colocar as emendas que mudam o termo de escravo para pessoas escravizadas companheira deputada Verônica contribuiu para isso quero saudar também esse trabalho valorizar eu acho que isso é muito importante pois isso humaniza os sujeitos que tiveram a sua humanidade negada e é portanto a forma mais adequada da gente falar tratar tanto as pessoas como também num projeto de lei não é e também como disse o deputado Carlos Mink na semana passada eu também apresentei protocolei a essa casa três projetos de leis que tem a ver com esse tema especialmente com a questão de nós termos um banco de dados sobre pessoas que estão submetidas ao trabalho análogo à escravidão aqui no nosso estado um segundo PL sobre o tema da reinserção então são encontradas essas pessoas nessas condições de trabalho análogo à escravidão e o que o estado propõe para elas o que o estado faz estão nesse sentido e um terceiro projeto que tem a ver com o acolhimento dessas pessoas e eu queria propor presidente na linha do deputado Carlos Mink quem sabe numa próxima semana a casa poderia pautar durante a semana dado ao tema recorrente que nós temos vivido na atualidade também aqui no estado do Rio de Janeiro do tema do trabalho análogo à escravidão quem sabe Carlos Mink e professor José Mar se a casa poderia em uma semana chamar o que tem de projetos relacionados a esse e colocar em pauta os nossos projetos que são especialmente para esse momento que nós estamos vivendo que é um tema recorrente na sociedade no Brasil e aqui no estado então de pautar presidente os projetos relacionados a esse tema do trabalho análogo à escravidão e por fim dizer também que na semana passada eu recebi a AMATRA que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também é uma categoria que está alarmada com os dados das pessoas em situação análoga à escravidão aqui no nosso estado e no nosso país e tiramos com a AMATRA uma série de ações de atividades tanto de pensar proposições legislativas aqui para a casa mas também de ações com o conjunto da sociedade dentro disso a importância também da gente fortalecer reestruturar as instâncias que tem desse trabalho assim como fortalecer os auditores fiscais do Ministério do Trabalho que atuam diretamente com esse tema então parabéns Tia Ju e muito obrigada presidente obrigado deputado deputada Verônica Lima para discutir para discutir presidente primeiro muito rapidamente aqui eu queria parabenizar a iniciativa da nossa colega deputada Tia Ju por entender que essa iniciativa é mais uma iniciativa muito importante que vai na direção do enfrentamento do combate que a gente precisa fazer ao racismo estrutural existente na sociedade brasileira felizes em poder contribuir de alguma forma lá na CCJ dando celeridade produzindo para que projetos como esse possa vir ao plenário da Assembleia Legislativa para ser apreciado pelos colegas deputados e deputadas muito importante a gente falar sobre esse PL também porque no mês passado o Ministério da Cultura esteve aqui no estado do Rio de Janeiro fazendo um grande evento um evento muito potente daqueles e daquelas que durante muitos anos lutaram ali no Cais do Valongo pelo reconhecimento do Cais do Valongo como um espaço de resistência muito importante para a cultura do povo negro para a resistência do povo negro e foi dado posse ao comitê gestor de acompanhamento do Cais do Valongo e o nosso mandato esteve presente participando desse momento que foi um momento muito importante e lá assim como em outros momentos foi reafirmado pela Ministra da Cultura a Ministra Margarete Menezes o desejo da gente construir aqui no estado do Rio de Janeiro um equipamento público um museu para que a gente possa pegar todos os objetos que naquele processo de escavação do Cais do Valongo a gente conseguiu recuperar muitos objetos históricos muito importantes para a cultura do povo negro escravizado e esse material precisa ter um destino e esse destino tem que ser um museu um museu de reparação um museu que a gente possa guardar a nossa história e celebrar a nossa cultura então eu queria muito poder pontuar porque nós temos essa lei que é uma lei importante que coloca no calendário do estado do Rio de Janeiro e que busca também fazer a reparação histórica mas que na esteira disso a gente tem debatido e debatido muito que a gente precisa ter um museu que guarde a história do povo negro no estado do Rio de Janeiro nosso mandato está trabalhando muito por isso no âmbito da comissão de cultura e nas interlocuções junto ao ministério da cultura e da secretaria de estado de cultura aqui do Rio de Janeiro presidente para discutir desculpa deputado para discutir deputado professor Zema obrigado aí pela oportunidade primeiro parabenizar a tia Ju por esse projeto é um projeto que trata cria o dia inclui no calendário oficial a lembrança do tráfico de escravos e a sua abolição a ser comemorado no dia 23 de agosto é mais uma data importante no combate à discriminação e no combate ao racismo nós da comissão de combate às discriminações aceleramos demos um parecer favorável ao projeto avançamos e demos celeridade porque esse tema é de extrema importância quero aproveitar a oportunidade presidente para dizer que hoje nós também realizamos uma importância uma importante audiência pública sobre o racismo religioso e nessa audiência que contou com a presença de nove deputados dessa casa com um debate altamente qualificado com mais de 250 pessoas aqui presentes que tiveram além dos nove deputados representação de mais seis, sete outros deputados fizemos alguns encabeamentos que são importantes para combater o racismo para combater a intolerância religiosa no nosso estado quero saudar a colega dizer que o nosso parecer na comissão foi favorável e que o meu voto para este projeto será o voto sim será favorável a aprovação para a discussão muito obrigado professor José Amar para discutir deputada Renata Souza senhor presidente muito importante a Tia Ju com esse projeto apresentando para incluir no calendário oficial o dia da lembrança do tráfico de escravos e a sua abolição importante dizer que a data que a deputada Tia Ju escolhe 23 de agosto já é no âmbito do estado do Rio de Janeiro aprovado por essa casa de minha autoria também o dia é reconhecido como Luiz Gama o patrono da abolição no Brasil porque Luiz Gama senhor presidente foi um advogado autodidata e que trouxe também ele nasceu liberto junto com a lei do ventre livre mas depois ele foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos e ele começou a se transformar também nessa pessoa que mobilizava pessoas que estavam sendo escravizadas então Luiz Gama hoje é uma referência hoje no estado do Rio de Janeiro no dia 23 de agosto já rememoramos Luiz Gama como patrono da abolição também no estado do Rio de Janeiro e é importante lembrar e celebrar sabe por que senhor presidente quando não há memória não há reparação a gente precisa de processos de reparação para todo todo o povo preto que veio escravizado estuprado violentado dos países da África então nesse sentido ter memória é para que a gente possa ter reparação e não repetição de uma lógica de mercantilização dos corpos de pessoas pretas em especial daquelas que foram vilipendiadas durante aí toda a sua vida então também esse é o dia do Luiz Gama patrono da abolição no estado do Rio de Janeiro obrigado obrigado deputada Renata para discutir deputada Dani muito obrigado senhor presidente acho que venho aqui debater esse projeto depois de diversos pares bastante exitosa pensando o quanto que é importante fundamental nós produzirmos memória e aí já anuncio também a autora deputada Tia Ju pela qual tenho bastante estima que fizemos uma emenda no sentido de substituir a palavra lembrança por memória porque lembrança é algo súbito algo passageiro memória a gente fala de um conjunto de lembranças inclusive integrado a gente fala de um contexto histórico a gente fala daquilo do que a mente é capaz de lembrar mas também dos livros de história de registrar então só para informar a autora sobre a emenda feita e no sentido obviamente de aperfeiçoamento do projeto que já traz em si uma lembrança fundamental bom o Brasil ainda deve muito a população negra a questão negra no Brasil a questão da escravidão negra é algo que ainda não foi solucionado presidente a lei que institui o fim do taráfico negreiro ela foi inclusive uma medida paliativa feita para que retardasse a abolição foram três leis quatro na verdade que foram construídas ao longo de 70 anos até que viesse de fato no 12 de maio ou melhor dizendo desculpe no 13 de maio de 1888 a abolição o movimento negro costuma trazer uma abolição inconclusa uma falsa abolição porque deputado dessa abolição não foi capaz de produzir reparação histórica a libertação dos negros e negras no nosso país não conseguiu construir com eles a dignidade do direito à moradia do direito à inserção na nossa sociedade do direito ao trabalho e renda presidente então hoje quando trazemos aqui esse tema não é algo que passou não é algo que já está no passado porque hoje ainda falamos da ausência de proteção à vida das nossas crianças e adolescentes ainda falamos de uma realidade que um jovem da periferia um jovem negro muitas vezes tem que escolher entre estudar ou trabalhar porque muitas vezes não dá para fazer os dois falamos de uma realidade onde o Brasil segundo o anuário da segurança pública levou a óbito mais de 2.200 crianças e adolescentes que por dia são cerca de 11 crianças que são violentadas do seu direito à vida dados inclusive aqui do nosso próprio Instituto de Segurança Pública também dão conta de uma realidade aterrorizadora para a nossa juventude no nosso estado aqui segundo dados do ISP crianças e adolescentes de 2014 a 2020 foram 2.213 adolescentes vítimas de homicídio do qual 707 foi por intervenção de agentes do estado então é preciso criar presidente uma política integrada de valorização e preservação da vida da nossa juventude dos nossos crianças e adolescentes por isso protocolei hoje um projeto de lei inspirado no projeto da nossa querida Marina Elou lá de São Paulo inspirado também num projeto que foi apresentado em Pernambuco que cria o programa integrado de prevenção ao homicídio de crianças e adolescentes é uma intervenção interinstitucional que pretende a partir da garantia dos direitos da vida da nossa juventude garantir a preservação dessa vida também e da redução de homicídios presidente peço atenção especial porque inclusive ofereço para a vossa excelência a coautoria desse projeto é um projeto bem completo que traz uma política ampla de valorização e defesa da vida da nossa juventude então nos inspiremos na Lespe nos inspiremos aqueles que gostam de uma são ideologicamente à direita conservadores Tarcísio o governador de São Paulo sancionou esse projeto então que aprovemos eles aqui também na casa e sancionemos e protegemos a vida da nossa juventude das nossas crianças e adolescentes lembranças que o tráfico de escravos e sua falsa abolição não trouxe a reparação necessária para a nossa juventude não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Chico Machado senhor presidente colegas deputados e deputadas eu queria agradecer a oportunidade e dizer que amanhã nós teremos a eleição para a corrigedoria e eu coloquei meu nome como candidato a corrigedor e nosso amigo Val como corrigedor substituto tive a oportunidade de pedir o apoio de alguns companheiros e companheiras aqui mas eu quero aqueles que estão via remoto aqueles que não tive a oportunidade de ainda falar pessoalmente pedir o voto para que possamos amanhã temos a eleição tendo a minha eleição como corrigedor e do nosso deputado querido amigo Val Seasa como corrigedor substituto muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Chico Machado pela inscrição para concorrer ao cargo como corrigedor substituto também deputado Val de Seasa lembrando que amanhã cada deputado e deputada dessa casa a gente abrindo a sessão antes da pauta faremos a eleição do corrigedor e corrigedor substituto pela ordem querido deputado Tony de Paula pai não me deixe sozinho senão eu pereço só sabe disso presidente apenas para comunicar porventura pode vir alguma coisa boa de Brasília é uma pergunta que eu deixo no ar eu estou protocolando nesta casa uma moção de repúdio ao presidente da república federativa do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pela fala sobre as pessoas com deficiência intelectual propõe a mesa diretora na forma regimental que seja consignado em ata e feito constar nos anais desta casa de leis moção de repúdio ao presidente da república federativa do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pela fala sobre as pessoas com deficiência intelectual o presidente Luiz Inácio Lula no dia 19 de abril em uma reunião com ministro e governadores com relação a prevenção de violência nas escolas fala sobre pessoas com deficiência intelectual usando a seguinte frase a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter a cerca de 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes se pegar 15% disso significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problema e desequilíbrio de parafuso parafuso talvez ele está se referindo aos neurônios e as pessoas com deficiência mental tem menos parafuso está faltando parafuso e infelizmente o nosso presidente o vosso presidente o presidente do Brasil usou de uma infelicidade muito grande e eu estou apresentando essa casa essa moção de repúdio senhor presidente muito obrigado obrigado deputado Tony de Paula presidente para discutir a moção de repúdio pela ordem para discutir presidente duas ou três questões que eu considero importantes a primeira delas eu acho que a fala do presidente Lula foi uma fala infeliz porque e por isso que o presidente Lula pediu desculpas lá em Lisboa quando ele foi participar de interlocuções junto ao governo de Portugal e acompanhar o nosso querido Chico Buarque que estava recebendo uma comenda muito importante ele teve a humildade de se desculpar de se retratar coisa que a gente não viu acontecer diversas vezes nesse país quando a gente teve presidente do Brasil com pessoas sendo mortas no Brasil inteiro pela covid e o presidente disse não sou coveiro não é problema meu não se compadecendo da morte da perda de milhares de pessoas não se compadecendo da perda de entes queridos de gente do Brasil inteiro e a gente não viu as pessoas sendo críticas uma quantidade enorme de bobagens de atrocidades que foram ditas ao longo de quatro anos então não pode ter indignação seletiva porque nós assistimos ao longo de quatro anos o ex-presidente desse país falando muita bobagem ele falou tanta bobagem que eu acho que não consigo nem reproduzir eu tenho vergonha de reproduzir mas o presidente Lula ele teve a humildade de se desculpar e não só isso como ele também lançou um programa um programa muito importante de acolhimento para as pessoas com deficiência nesse país então eu acho que a gente não deve estar utilizando de uma fala infeliz para uma casa legislativa com a envergadura e com a importância que tem assembleia legislativa para aprovar a moção de repúdio para o presidente do país então gostaria de pedir aos colegas deputados e deputadas que considerasse aqui a fala que eu fiz no plenário e a atitude e a humildade que o presidente Lula teve também muito obrigado deputada Verônica Lima para discutir deputado Fred Pacheco presidente veja só na ocasião em que aconteceu esta fala infeliz do presidente Lula nas minhas redes sociais como presidente da comissão da pessoa com deficiência eu também fiz uma nota de repúdio dizendo exatamente isso que o deputado Tony de Paula acabou de descrever uma fala absolutamente infeliz inadequada que mostrou uma falta de conhecimento absoluto da causa da pessoa com deficiência e aqui eu quero pedir vênia a deputada Verônica Lima porque nós precisamos tratar as questões do momento o passado fica no passado o presidente Bolsonaro não é presidente da república na ocasião em que havia algum tipo de diálogo indevido a questão foi tratada ou deveria ter sido tratada por quem estava naquela legislatura tratando o tema hoje o nosso presidente da república é o presidente Lula portanto quando se ganha uma eleição tem que se ter responsabilidade com o cargo que se ocupa e demonstra naquele momento que não havia conhecimento para tratar o tema então há de se responsabilizar houve uma nota eu vi essa nota do presidente se desculpando o que para mim não deveria ter sido feito assim eu acho que a retratação tem que ser feita publicamente falando sobre o tema mostrando que se tem conhecimento de causa porque senão ali pode ser um assessor ou alguém que o instrui e aí no meu caso como presidente da comissão não me senti atingido e não acho que chegou a todos os corações como deveria ter sido então eu acho que a moção apresentada pelo deputado Ottonio de Paula faz sentido um presidente da república não pode agir dessa forma não pode agir de maneira desrespeitosa como foi ou no mínimo sem saber o conhecimento ou não ter o conhecimento profundo de uma causa tão importante que é a causa da pessoa com deficiência ninguém tem transtorno mental com um parafuso a menos quer dizer a gente não pode falar como se estivesse numa mesa de bar então aqui eu apoio com toda a vênia com toda a discussão vou continuar apoiando a causa e digo que o deputado Ottonio tem todo o meu apoio nesse sentido do presidente deputada Élica gostaria de discutir primeiro queria aqui falar como já falou Verônica Lima deputada Verônica Lima que o presidente Luiz Nassi Lula da Silva se retratou publicamente pediu desculpas e agora eu falo exatamente como uma pessoa com deficiência que sou sou uma pessoa surda eu só ouço bem com minhas próteses auditivas e obviamente não tem como negar que a fala do presidente foi uma fala muito feliz mas a seguir como a comunidade de pessoas com deficiência foram falar com ele e ele ouviu que é um presidente muito aberto ao diálogo ele se retratou publicamente falando que com toda com toda a comunidade de pessoas com deficiência estou lendo exatamente o que ele falou com pessoas com questões relacionadas à saúde mental e com todas que foram atingidas de alguma maneira e ele fala que não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questão de saúde mental não vamos mais reproduzir esse estereótipo tanto eu quanto o nosso governo estamos abertos ao diálogo eu penso que a gente está em constante em constante aprendizado a gente está se desconstruindo com muitos preconceitos que nós temos que nós tínhamos estamos aprendendo nesse mundo com as pessoas falando e aqui eu já faço como suplente parte da comissão das pessoas com deficiência já ouvi inclusive falando termos que não se usam mais como deficientes numa comissão de pessoas com deficiência então acho que a gente está aqui em constante aprendizado e o importante disso tudo é o que o presidente se retratou e está aberto ao diálogo e pediu desculpa para a comunidade eu acho que isso é o mais importante que a gente carrega e vale sempre lembrar sim ao contrário do que falou o deputado anterior acho que vale a gente lembrar do passado que a gente está num governo que pelo menos está aprendendo aberto ao diálogo e que venha público pedir desculpas pelos erros que comete obrigada presidente obrigado deputada Élica deputada Índia Armelão boa tarde para todos acho que por coisa da vida do destino ela acabou falando que ela tem deficiência auditiva o atual presidente decretou extinguir a diretoria de políticas de educação bilingue para surdos que foi criada no âmbito do ministério da educação em 2019 para pessoas com deficiência e eu não vi ninguém falar a respeito disso e é dessa atual agora o passado fica para o passado eu não vi ele chegar aqui e pedir desculpas nada foi filmado nada foi feito então eu apoio sim o que o nosso nobre amigo deputado apresentou apresentou dou mais forças às falas do nosso amigo que é um cara extremamente incrível e profissional defendendo a nossa comissão de pessoas com deficiências e aqui eu dou mais um exemplo de mais uma vez que ele retratou deficientes como nada ele simplesmente extinguiu uma secretaria para surdos aprenderem para evoluírem para terem mais capacidade de disputarem um campo aqui normal então assim galera ninguém aqui está sendo como é que ela falou me desculpa a palavra dois pesos dois medidas isso seletiva que é a mesma coisa então me desculpe Elica você sendo uma deficiente auditiva você apoiar o presidente a falar isso e você não falar a respeito da extinção desse órgão não é legal presidente deputada Dani Balbi em relação a proposta de moção apresentada pelo nobre deputado Ottonio de Paula pai queria me somar as minhas companheiras que vieram aqui na tribuna manifestar o espanto em relação a fala do presidente Lula e também nessa linha apresentar o fato de que todas e todos nós estamos de fato aprendendo a lidar com a pauta da inclusão que chega hoje enfim nas casas legislativas e nos ambientes de discussão pública de debate público agora senhor presidente o espanto maior vem muito mais por conta da trajetória do presidente Lula o presidente Lula é um presidente que sempre defendeu e que sempre apostou enquanto foi presidente nos seus dois primeiros mandatos na valorização de instituições e na construção de políticas públicas para a inclusão o presidente Lula é um presidente conhecido na história deste país como o presidente que mais fez pelos segmentos historicamente marginalizados e vulneráveis sobretudo as pessoas com deficiência do Brasil o presidente Lula é um presidente que foi eleito inclusive como resposta a uma série de provocações misóginas racistas LGBT metafóbicas e capacitistas diante de um presidente que o antecedeu que dizia que ter uma filha mulher era uma fraquejada que dizia que pessoas negras pesavam em arroba que dizia que pintou um clima entre um presidente de mais de 60 anos e uma menina de 14 anos o presidente Lula precisa ser no mínimo respeitado pela sua trajetória e coerência que sempre apresentou trilhando a vida pública em defesa daquelas e daqueles que sempre sofreram todas as formas de perseguição foi o presidente que mais investiu em programas de integração e de inclusão de pessoas com todas as deficiências o presidente Lula não pode e este parlamento não pode avançar porque foi omisso nos últimos quatro anos diante de tantos escândalos numa apresentação de uma moção de repúdio por uma fala infeliz sim mas por uma fala que descontextualizou e que descontextualizada pode correr o risco de jogar no lixo a trajetória do presidente mais popular da história do Brasil e o presidente que mais fez em termos de investimento público do ponto de vista do aparelhamento das escolas do ponto de vista da criação de programas de inclusão para diversas pessoas com diversas deficiências então esta casa não pode ser eleviada diante das omissões que apresentou nos últimos quatro anos quando um presidente criminoso ocupava a presidência da república agora apresentando uma oposição inconsequente aprovar uma moção de repúdio ao presidente Lula por isso eu queria pedir a todas e todos os nobres colegas que façam uma reflexão honesta diante das suas atuações parlamentares que tiveram nos últimos anos e que não façam deste espaço de debate um espaço de disputa inconsequente leviana e obnubilado por uma série de questões que não dizem respeito inclusive a verdade do que foi a gestão do presidente Lula e do que é e do que será a gestão do presidente Lula muito obrigada presidente obrigado deputada Dani deputado Rodrigo Amorim senhor presidente é o fim dos tempos presidente é de fato o fim dos tempos presidente eu acabei de presenciar aqui uma deputada deficiente auditiva se silenciando com o presidente que extinguiu a política de inclusão para as pessoas com deficiência auditiva eu escutei uma deputada que faz a pauta reconhecida pelo por fazer a pauta de inclusão das pessoas da causa LGBT defender o presidente da república que disse que mulher tem grelo duro que falou que pelotas é terra de viado isso é inclusão da pauta LGBT deputada vossa excelência aplaude essa fala do presidente Lula o presidente segundo vossa excelência mais inclusivo da história do Brasil só se for para incluir eu já narrei isso aqui uns dias atrás o presidente Lula falou essa abobrinha essa aberração essa blasfêmia contra as pessoas esse tapa na cara das pessoas com deficiência no Brasil um tapa na cara das pessoas com deficiência no Brasil falar que o indivíduo tem um parafuso a menos e deputados nessa casa tem a petulância de vir defender essa fala é isso mesmo que eu estou vendo deputados que fazem a pauta da inclusão da pessoa LGBT de pessoas deputados que fazem a pauta da inclusão deputados deficientes ou pessoas com deficiência sei lá como queira mas isso se indigna falar a palavra errada se indigna mas o que o abestalhado falou de se referir a uma pessoa como um parafuso a menos fica todo mundo quietinho ou então vem defender essa aberração é isso mesmo que eu estou vendo que história é essa aí vem me falar deputada indignação seletiva quem está tendo indignação seletiva nesse momento somos nós ou são vossas excelências pelo amor de Deus e mais presidente o presidente da república não vem a público tendo a hombridade de ter falado a bobagem que falou e explicar olha eu estava fora das minhas condições eu não posso falar de cachaça não porque eu falei na semana passada e deu briga mas ele estava lá no regabof na cachaça com Chico Buarque viu a bobagem que tinha falado e resolveu dar a tweetada quer dizer não foi ele porque eu não sei nem se ele sabe usar isso pelo amor de Deus é um presidente da república tenho respeito com as pessoas agora parabenizo os deputados que me antecederam tenho a hombridade eu sei que defender Luiz Inácio Lula da Silva das suas bobagens e dos seus crimes deve ser uma tarefa para leão agora parabéns deputada pela hombridade e a fidelidade de vir à defesa do seu líder coisa que diferente do pessoal eu não vi ninguém se manifestar ficaram caladinhos afinal de contas as pessoas com deficiência não merecem a defesa por parte desse partido vão falar agora tenho certeza porque foram ali ah lógico é lógico como sempre são provocados vêm falar como semana passada estava esbravejando e hoje aqui é à toa é sempre assim obrigado presidente obrigado senhor presidente eu fico imaginando como deve ser difícil ter que defender o maior corrupto da história desse país e que quem está falando aqui não é o deputado Alan Lopes não porque se você der um Google como dizia o nosso saudoso presidente você vai enxergar o que essa quadrilha fez no país esse sim é o presidente que menos respeitou o povo brasileiro o presidente que foi o chefe do mensalão do petrolão o mentor intelectual de todas de todas de todas as empresas aparelhadas deu um golpe na Petrobras na Eletrobras nos fundos de pensão nos Correios como deve ser difícil ter que defender um corrupto que não respeita ninguém e ouvir aqui que não se deve olhar para o retrovisor que tem que olhar daqui não vamos olhar para trás vamos lembrar quem foi o presidente do partido mais corrupto da história desse país é o ladrão que foi condenado em três instâncias e por dez juízes é esse o líder do desgoverno em que envergonha esse Brasil que nesse momento está lá em Portugal fazendo o Brasil passar vergonha esse é o presidente que foi colocado pelo sistema infelizmente envergonha o nosso país desrespeita pessoas com deficiência mas mais uma vez lamentavelmente estamos tendo que discutir aqui onde deveríamos estar falando de coisas importantes para o povo do Rio de Janeiro esse episódio lamentável aliás quero aproveitar para dizer o seguinte no dia de ontem nós tivemos mais um episódio triste que foi a perda de um quadro importante para a cidade do Rio de Janeiro a subprefeita de Jacarepaguá a senhora Talita que pediu exoneração obviamente porque é impossível de lidar com um grupo que está acostumado o grupo do prefeito do Rio Eduardo Paes está acostumado a tratar mal as mulheres aliás no grupo dele tem gente que até bate em mulher para a gente não esquecer disso e é esse prefeito do Rio que desrespeita as mulheres isso é verdadeira misoginia que todo mundo fala muito mas ninguém trouxe aqui esse tema aliás ele é tão malandro tão esperto que no dia de hoje ele decidiu desligar os pardais como uma maneira de abafar a atitude covarde e canalha que ele teve diante de uma mulher eu esperaria honestamente que as mulheres dessa casa viessem defender a subprefeita de Jacarepaguá que por sinal um excelente quadro do nosso estado mas a gente já sabe como dizem por aí ele gosta de tratar muito bem os rapazes as meninas não é a coisa dele muito obrigado senhor presidente deputado Cláudio Serafim presidente primeiro dialogar com quem está nos assistindo pela TV Alerj felizmente a câmara estava aberta quando me aproximei do microfone e viu que um dos deputados aqui que me antecederam vem de forma cabotina mentirosa quando viu que me aproximei do microfone dizer que ninguém do pessoal ia comentar o assunto para dizer depois que eu vim comentar porque ele provocou você que nos assiste da TV Alerj você já sabe como é o comportamento desse deputado não vou comentar aliás deputado que é de um partido que tem como presidente de honra uma figura que está presa porque atirou e jogou uma granada contra a polícia federal aliás o outro deputado que estava aqui me antecedendo o presidente do partido dele foi condenado e cumpriu pena por corrupção passiva e ativa diferente das diferentes denúncias que fizeram contra o presidente Lula foram todas anuladas porque foram todas frutos de um processo viciado onde se tentou forjar provas onde o juiz foi colaborador do promotor com o objetivo de interromper um ciclo de governo progressista que acontecia no Brasil mas a democracia foi forte no nosso país e através do voto Luiz Inácio Lula da Silva foi recolocado na presidência da república e como todo ser humano erra errou fez uma declaração equivocada que reproduz uma série de preconceitos que existem na nossa sociedade aliás outro dia um deputado falou aqui no microfone da nossa casa debatendo esse tema da violência nas escolas que quem praticou aquele crime era um louco que merecia morrer quem não se lembra o deputado falou isso aqui no microfone eu vim aqui chamei a atenção dele educadamente vários deputados depois vieram me falar realmente tem razão ele escorregou e depois o deputado não falou mais espero que não fale mais porque infelizmente a nossa sociedade ainda tem muito preconceito contra as pessoas com deficiência contra as pessoas que são taxadas como loucas e a gente tem que o tempo inteiro cobrar e exigir que as pessoas se corrijam aprendam a tratar com dignidade todas as pessoas então nesse sentido a cobrança que foi feita ao presidente Lula foi importante que foi e fez uma autocrítica imediata nas suas redes sociais então foi bom os deputados terem vindo acusar o Lula desse monte de coisa que hoje já está provado para a população que é mentira e ficou evidente que a moção de repúdio é um ato político de alguém que está no campo da oposição e quer fustigar um erro que o presidente cometeu como a gente sabe que o Lula foi o presidente que mais trabalhou pela educação inclusiva e diferente do deputado que veio aqui e falou que ele acabou com a política para as pessoas surdas ele não acabou com a política ele somou a política para para as deficiências auditivas pessoas com deficiência auditiva numa secretaria mais ampla que trata de todas as políticas de inclusão o presidente Lula foi o presidente da república que mais fez políticas de inclusão e vai continuar sendo cometeu esse erro está na disputa política mas o melhor presidente que a gente vivenciou nesse processo de democracia no Brasil foi o presidente Lula que felizmente a democracia recolocou no governo presidente perdão deputado opa olá presidente boa tarde aproveitando aqui a presença do nosso presidente da comissão de pessoas com deficiência outra pérola do fera da fera Lula foi criticar duramente o mercado de jogos associando até as violências nas escolas com jogos de gamers que tem possui armas ele associou tudo o que estava acontecendo nas escolas aos gamers a nossa molecada que vem se destacando cada vez mais nos gamers aí eu fiz até a pergunta trouxe até o Mário Broz para explicar para ele que ninguém precisou bater cabeça no tijolo achando que ia encontrar moeda ninguém saia montando em vira-lata achando que era um ios então isso não tem absolutamente nada a ver com a questão da violência nas escolas que o presidente Lula foi extremamente respeitoso presidente Lula não, me recuso retiro o que eu disse que a fera felpuda lá resolveu atacar o mercado gamer só para lembrar aproveitando como eu falei aqui da presença dele é o mercado que tem mais feito ações em crescimento com pessoas com deficiência é um mercado extremamente inclusivo é um mercado que se preocupa não só com o joguinho mas com a gamificação da nossa educação diversos aplicativos são criados pelos gamers focado com a educação que a criança com deficiência consiga ter um aprendizado mais fácil então mais uma bola fora desse pé de cana que só está servindo para nos estressar falando mal do meu mercado toda hora dando um passo para trás realmente o slogan dele nunca foi tão perfeito Brasil voltou voltou para trás com essa gestão horrorosa que ele está fazendo no mercado que só no Rio de Janeiro gerou mais de 4 bilhões diversos eventos no Brasil são 12 bilhões que o mercado gerou e fora no mundo que é o mercado que mais cresce e mais inclui as pessoas é impressionante como as pessoas que falam tanto de inclusão fecham os olhos para o cara que fala que o companheiro chegou lá e matou a criança porque está jogando joguinho pelo amor de Deus presidente então é impressionante faz a gente duvidar da nossa capacidade de pensar o mercado que mais ajuda as pessoas com deficiência atualmente então fica esse meu repúdio aí se puder incluir na nota de repúdio toda a comunidade gamer está detestando as políticas do presidente Lula muito obrigado presidente obrigado deputado Tiago Galhaço presidente queria deputada já vou conceder assim mesmo porque vossa excelência foi citada na fala da companheira índia salvo engano queria pedir só que a gente pudesse usar um minutinho só a gente já está nove minutos do final da sessão deputado Luiz Paulo cordialmente tinha levantado a mão ali tinha pedido antes de diversos colegas vou deixar ele para falar por último para a gente seguir a pauta quem quiser se inscreva no expediente final e antes de mais nada como a gente tenta e eu falei que no início da sessão ser a presidência mais democrática do mundo regimentalmente é um direito que o parlamentar tem de fazer o repúdio dele a mim a mesa diretora cabe publicar e em tese não caberia nem discussão mas vossas excelências pediram pela ordem eu fui concedendo e claro se eu concedi para um por uma questão de isonomia eu tenho que conceder para todo mundo mas vou pedir a gentileza de vossas excelências para a gente encaminhar essa discussão para encerrar e quem quiser o expediente final é o remédio regimental para a gente poder continuar a discussão aí sem tempo deputada Élica por favor serei breve presidente primeiro eu queria falar que a gente está discutindo algo aqui que o presidente já se retratou já reconheceu o erro já pediu desculpas mas enfim o que foi colocado para mim falando que eu fiquei quieta com a extinção entre aspas da diretoria de políticas de educação bilingue de surdos eu não falei nada porque não houve essa extinção o próprio ministério da educação já tinha informado que a diretoria de políticas de educação bilingue de surdo de PEBS permanece na estrutura da pasta mas passou a funcionar dentro da secretaria de educação continuada da alfabetização de jovens e adultos diversidade e inclusão secade isso é um ponto que eu queria falar agora o pessoal fica falando que o presidente pelo fato de ter cometido um erro do qual já se desculpou ataca a comunidade das pessoas com deficiência de forma nenhuma eu que estou conversando muito com pessoas com deficiência que representam essa comunidade também a gente não vê esse rancor todo inclusive aceitamos muito bem as desculpas do presidente Lula mas vale sempre lembrar eu acho que a gente tem que andar para frente mas retrovisor está aí para ser usado que Bolsonaro reduziu o auxílio doença e aposentadoria por invalidez emenda inconstitucional que institui a reforma da presidência e sancionou o projeto de lei número 233 que acabou com o caráter taxativo da agência da saúde suplementar impactando as famílias que convivem com o autismo no Brasil uma vez que o transtorno do espectro autista não consta no rol da ANS e Bolsonaro também tentou acabar com a lei de cotas do trabalho para PCD pessoas com deficiência por meio do projeto número 6159 que flexibiliza totalmente o cumprimento da lei de cotas então não é nem um pouco difícil como foi colocado aqui defender o presidente Lula um presidente que construiu 18 universidades que construiu quase 200 campos universitários que melhorou muito a parte da ciência e tecnologia a gente está respirando novamente com pesquisa e ciência nesse país então não é nem um pouco difícil defender um presidente que ainda se retrata pelos erros que comete e pediu desculpas e as desculpas já foram aceitas pela comunidade e eu também presidente queria mudar de assunto que a gente está se estendendo muito nesse aqui com um presidente que já se retratou obrigado obrigado deputada deputada Veroni por favor presidente eu agradeço a compreensão de vossa excelência em função de termos sido citados eu na verdade quando eu olho ali para aquele telão eu fico olhando para mim criada por vó com todo carinho eu tento sempre fazer o que minha avó recomenda que é ter a maior elegância possível mas às vezes as pessoas não deixam então a gente quer ser elegante mas as pessoas não deixam nós não temos vergonha nenhuma de defender o presidente Lula temos orgulho de defender o presidente Lula porque ele foi o melhor presidente da história desse país e todos os números se comparado na macroeconomia na educação na saúde demonstram isso de maneira inequívoca quem deveria ter vergonha é quem defendeu ministro de meio ambiente que está sendo investigado pela polícia federal por fazer tráfico de madeira quem deveria ter vergonha é quem teve ministro da educação guardando dinheiro na meia sendo preso trocando grana trocando fazendo propinagem com barra de ouro com dinheiro da educação quem deveria ter vergonha é de defender um presidente desumano que enquanto as pessoas morriam nesse país ele deixou de comprar vacina e falou que não era coveiro quem deveria ter vergonha é de defender um presidente absolutamente corrupto e sem vergonha como foi o governo Bolsonaro um governo que faliu o estado brasileiro um presidente do Brasil que teve a cara de pau de vir a público depois de tentar oito vezes através dos seus auxiliares pegar as joias que estavam sendo se é que foram doadas mesmo para o Tesouro Nacional porque não foram declaradas então evidentemente que a gente não tem vergonha a gente tem orgulho agora está sendo investido bilhões na cultura nós estamos recuperando o estado e a envergadura do Brasil no mundo inteiro o presidente Lula diferentemente daquele outro que nos envergonhava toda vez que ia lá fora fez uma viagem não é? para a China conseguiu 50 bilhões para investir não é? no Brasil conseguiu na Arábia Saudita mais 12 bilhões e meio vai conseguir agora com os Estados Unidos 500 milhões em viagens curtas e rápidas e nós tínhamos um presidente enlergúmeno que as pessoas seguem seguindo gente que fabrica fake news que faz discurso de ódio não temos vergonha nenhuma de defender o presidente Lula temos orgulho ele é o melhor presidente da história desse país deputado Ottoni por favor porque eu tenho por favor não me deixe sozinho senão eu pereço presidente é para apenas convidar o deputado Fred Pacheco que é o presidente da comissão que diz respeito ao que nós estamos nesse manifesto para ser o coautor desse manifesto perfeito deputado Luiz Paulo para a gente concluir esses apartes aí que foram numerosos presidente primeiro aqui para registrar e ouvir atentamente todas as falas que uma das coisas que mais tem me afetado nos últimos anos é que se perdeu a concepção de liturgia dos cargos presidente da república é o cargo político máximo do país e por via de consequência para exercer um mandato de presidência da república exige uma liturgia para ser respeitado e de se respeitar e isso vale para todos os mandatos sem exceção onde o respeito e o comportamento de cada um dá o tom que a casa ou as casas legislativas ou os poderes executivos vão ter essa liturgia está rompida e não está rompida hoje já está rompida há bastante tempo dois eu era deputado há quatro anos atrás e diversas vezes subi naquele púlpito para criticar o então presidente da república não votei nele nem no primeiro nem no segundo turno porque no segundo turno votei no lula mas seria bom que o presidente da república atual olhasse para o passado e ver tudo de errado que o outro fez e pedisse de presente um livro escrito em 1771 que valeria para muitos que estão aqui escrito por um abade chamado a arte de calar e exatamente em cima da arte de calar que eu encerro a minha fala muito obrigado obrigado deputado Luiz Paulo sobre a sessão de amanhã deputado Rodrigo Amorim presidente a questão de ordem primeiro fazer uma convocação na forma do 43 parágrafo 6 do regimento para uma reunião extraordinária além da daquela que já está no edital da CCJ além da ordinária faremos a exemplo que fizemos na semana passada uma reunião extraordinária com alguns projetos temáticos então para cumprir o regimento fazer a convocação de todos os membros apresentando aproveitando a presença da maioria dos membros da CCJ e nesse sentido também tem o projeto de resolução é 143 deputado Mink deputado Mink é 143 não 149 né existe um projeto de resolução que é 14A de 2019 e a gente também vai debater no início dos trabalhos da CCJ que é justamente sobre essa questão da da resolução regulando a matéria das frentes parlamentares então convocar não só os membros mas a todos os colegas que tiverem interesse que possam participar da discussão amanhã na CCJ obrigado obrigado deputado Rodrigo Morim bem retornando os trabalhos à ordem a gente está a gente vai retornar ao projeto de lei número 6.498 2022 deputado Léo Vieira que recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas foi o meio que a gente encontrou aqui da questão de ódio citada pelo deputado Rodrigo Amorim retornando a nossa pauta anuncio em discussão única indicação legislativa número 42 de 2023 de autoria do deputado Munir Neto que dispõe sobre a criação do programa patrulha da pessoa idosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecida comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares para discutir deputado Munir Neto boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas ainda aqui no plenário boa tarde a todos presentes boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Alerj essa indicação legislativa presidente 42 barra 2023 é um projeto que já existe na minha cidade natal de volta redonda aonde vem dando muitos frutos e diminuindo muito a violência contra a pessoa idosa para vocês terem uma ideia o estado do Rio de Janeiro liderou o ranking em 2022 de denúncias de violação contra as pessoas idosas na região sudeste foram registrados mais de 6 mil denúncias essa indicação legislativa propõe a criação da patrulha da pessoa idosa ela já existe em volta redonda há mais de 10 meses e já houve uma redução dos casos de violência contra a pessoa idosa e há uma coragem muito maior das pessoas idosas em denunciar qualquer tipo de violência então é um projeto que deu certo em volta redonda e com certeza vai dar certo no estado do Rio de Janeiro se a gente conseguir colocar em prática no mais presidente eu queria anunciar que amanhã nós vamos ter uma audiência pública para tratar das políticas públicas da pessoa idosa às 11 horas da manhã aqui na nossa casa Obrigado deputado Munir Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação Anuncio indicação legislativa número 43 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis solicito ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a disponibilização de veículo de remoção de cadáver na região do município de Três Rios no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputado Yuri senhor presidente eu quero primeiro parabenizar o autor da matéria o deputado Rosenberg Reis muito importante eu meu mandato e minha assessoria acompanhamos a situação da senhora Otília de Lima Moraes desde que esse fato aconteceu a dona Otília era moradora de Petrópolis do nosso quinto distrito o distrito da posse foi até Três Rios infelizmente foi atropelada vítima de um acidente na praça Visconde do Rio Novo mais uma vez um episódio de desrespeito com o povo do interior de falta de dignidade com quem não está na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro de ausência do serviço público eu conversava com o deputado Tandi com o deputado Muni Neto com a minha assessoria também e eu sei que por muitas vezes o serviço de perícia a remoção de corpos é uma responsabilidade compartilhada que vai do SAMU ao corpo de bombeiros que vai do governo do estado até a prefeitura por meio de convênios mas o que não dá é uma senhora ficar esquecida morta com um cadáver na rua um desrespeito às famílias isso acontecer meio dia e 45 e o corpo ser removido às 16 horas eu oficiei vários órgãos municipais estaduais a proposição do deputado Rosé Berg Reis é de extrema importância então peço que agora encaminhado como indicação simples a gente possa ter um acordo entre as esferas do poder público para fazer com que três rios e todas as cidades da região do interior do estado do Rio de Janeiro possam garantir dignidade é um absurdo o povo do interior não tem nem o direito de morrer com respeito muito obrigado obrigado deputado Iuri não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicações peraí perdão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e retorno ao autor para elaboração em indicação simples indicação legislativa número 45 2023 de autoria deputada zeidan que solicita o excelentíssimo senhor governador cláudio castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de um núcleo de atendimento a mulher no ano excepto a jéssima primeira delegacia de polícia situado no município de Itaboraí parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado do Felipe Soares em discussão no evento quem queira discutir encerrada discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai ao autor para elaborar a indicação simples anuncio incluído na ordem do dia de acordo parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 365 2023 da deputada Marina do MST que institui a política estadual de valorização da mulher no campo e da outras providências pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça defesa dos direitos da mulher de agricultura pecuária e políticas rural agrária e pesqueira de assuntos municipais de desenvolvimento regional de economia indústria e comércio e de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle para emitir parecer presidente questão de ordem gostaria que vossa excelência chamasse os trabalhos a ordem e convocasse a comissão de trabalho para emitir parecer também obrigado ok deputada dane está deferido o pedido para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado rodrigo amuri senhor presidente é pela constitucionalidade com emendas com emendas perfeito para emitir parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada renata souza senhor presidente o projeto de lei apresentado pela deputada marina do mst traz elementos centrais hoje com relação a produção de alimento que a gente observa que muitas mulheres estão implicadas inerentemente a produção do alimento seja no campo mas também seja nas áreas rurais urbanas e aí dizer que elas são grandes responsáveis pela produção de alimento e pela evidentemente segurança alimentar o último censo agropecuário divulgado em 2017 identificou que as mulheres são proprietárias apenas de 19% das terras enquanto os homens têm 81% das terras as mulheres têm menos acesso aos recursos e informações técnicas também e de acordo com o IBGE considerando a cor e a raça das mulheres presentes na área rural mais de 60% delas se declararam pardas ou pretas mas os dados existentes são poucos e não refletem de forma atualizada a presença das mulheres no campo e muito menos a carga horária de trabalho doméstico desigual também para aquelas que estão no campo então esse também é um debate fundamental para que a gente possa trazer a baila e um projeto de lei como esse que fomenta o desenvolvimento econômico e social de estabelecimentos rurais chefiados por mulheres é extremamente meritório ainda mais quando oferece meios concretos para a construção de uma base de dados que permita a formulação de políticas públicas voltadas para o atendimento das necessidades específicas dessas mulheres e essa iniciativa constitui sem qualquer sombra de dúvida um reconhecimento daquelas que concretamente trabalham para a garantia da segurança alimentar no estado do Rio de Janeiro então nesse sentido senhor presidente estive presente na última audiência pública da comissão de segurança alimentar presidida pela deputada Marina do MST e era fragrante o número de mulheres ali naquele público trazendo também a responsabilidade de reconhecer e de valorizar as mulheres do campo seja também no meio rural urbano então parabéns deputada Marina o parecer favorável senhor presidente obrigado deputada Renata pela comissão de agricultura pecuária e políticas rural agrária e pesqueira deputado Val Seaz parecer favorável senhor presidente obrigado deputado Val pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento de desenvolvimento regional querido amigo deputado presidente Renato Machado para discutir presidente queria primeiro dizer que sou favorável a emenda e parabenizar deputada Marina Silva pela iniciativa porque essa discussão alimentar é uma coisa que faz parte vossa excelência ministra ministra verdade perdão marinha do MST é do Santos mas foi compreendido presidente e essa discussão alimentar é uma coisa que me comove muito eu sou eriundo de família de pescador e eu sei a luta da minha infância da minha juventude sou uma pessoa que residia em casa de pau-pique até os 14 anos de idade meu nobre amigo Guilherme que conterrâneo de Maricá sabe da nossa luta e sabe da importância da segurança alimentar e das proteções que as pessoas precisam baseado nisso presidente eu queria pedir a vossa excelência que incluísse na ordem do dia uma PL que foi retirada de pauta na semana passada que trata sobre o restaurante do povo para o bairro de Chatuba na Mesquita e que esse assunto foi tratado aqui com demérico eu primeiro queria dizer presidente que quando entrei nessa casa aqui de leis eu não entrei aqui para partidarizar nenhum movimento meu político questão é que votei em vossa excelência para presidente dessa casa por convicção acreditando que seria a pessoa mais capaz mais competente para estar à frente desse parlamento e não me arrependo do meu voto para vossa excelência eu vi aqui várias discussões passarem por essa casa aqui e assim o assunto da fome não pode ser pornomerizado aqui nessa casa eu vi o novo deputado do crucifixo que eu esqueço o nome dele Márcio Gualberto Gualberto crucifixo quase arrasta o pescoço dele no chão dizer que era uma mentira que tinha fome nesse país a gente a gente pode discutir números apesar dos dados não serem feitos por mim nem pelo PT nem por partida do trabalhador nem pelo pessoal são dados de instituições com elevado respeito no nosso país que dizem que tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país e eu não vi do nosso presidente da CCJ nosso deputado Rodrigo Amorim ele dá importância nesse projeto com quem passa fome e isso está para além do PL do PT da direita esquerda porque eu já presenciei aqui nesse plenário me cortaram até o volume aqui já me presenciei aqui nesse cenário o nobre deputado perdendo aqui vários minutos discutindo a sexualidade do deputado Iuri por exemplo ele estava preocupado se o deputado Iuri era homossexual ou se era homem de verdade se não era homem de mentira se existe terminologia e não estou sendo preconceituoso para o deputado Iuri não é porque eu não sei se a sexualidade do deputado Iuri ela é mais importante que a fome das pessoas que moram na chatuba ou em vários bairros do nosso estado do Rio de Janeiro eu vi o Mink que já é nosso decano aqui ser colocado a sexualidade dele em discussão aqui pelo Rodrigo Amorim e isso foi pauta desse plenário aqui e nós tínhamos que escutar isso aí quando se trata da fome quando se trata de pessoas que estão com o IDH baixíssimo entra na discussão se é de esquerda se é de direita então isso é inadmissível nessa casa presidente e eu queria que o senhor reconsiderasse e colocasse querido deputado eu queria até devido a vênia de vossa excelência fazer juiz e nessa ocasião defender o companheiro Rodrigo Amorim porque logo quando eu cheguei da viagem agora de Londres a primeira coisa que ele passou lá na presidência para me pedir porque realmente em função de uma discussão com o PSOL aí eu não me recordo direito ele falou que acabou ficando prejudicado do teu projeto que seria o momento foi verificação alguma coisa assim e aí partiu dele mesmo o movimento de me explicar isso e dizer que restou prejudicado naquela ocasião daquela sessão o teu projeto então eu estou publicando amanhã para na quinta já estar em sessão então obrigado queria dizer aqui ao deputado Rodrigo Amorim que eu não estou pessoalizando aqui não, sem problema nenhum é só para dar acesso que é de acesso e já te agradeço por essa questão e falta o teu parecer não esquece não e que o problema dele que o PSOL se resolva com a Renata Souza eu vou marcar eu vou marcar uma cerveja ele e o Yuri comigo que a gente faça aí ele e o Yuri comigo e assim essa questão dele com o Yuri é uma questão para se tratar de repente num âmbito mais particular para saber de onde saiu esse questionamento por isso que eu falei que eu vou marcar uma cerveja e quem questionou tal assunto e por que está em pauta e o meu parecer é favorável obrigado muito obrigado deputado Renato Machado pela comissão de economia e indústria questão de ordem seu presidente pela ordem na verdade só para dizer que eu saio daqui com a minha autoestima elevada eu achei que eu era objeto de desejo de um parlamentar agora percebo que sou de dois já passou para dois pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Daniel Librelon deputada Célia Jordão boa tarde presidente prazer tê-lo aqui junto conosco novamente esse projeto de iniciativa da nobre deputada Marina é de suma relevância de extrema relevância porque vem de encontro a valorização do trabalho da mulher tema aqui muito debatido entre nós parlamentares principalmente no mês de março na elevação de políticas públicas que venham de encontro a valorização do trabalho da mulher no mercado de trabalho e essas mulheres do campo elas de fato contribuem para que toda a população ela receba um alimento de qualidade são mulheres chefes de família então parabéns pela sua iniciativa parecer pela comissão de economia indústria e comércio é favorável com louvor muito obrigado deputada Célia Jordão para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia Macedo Douglas Renato Arthur deputado Guilherme de la Role por favor já está aqui deputado Guilherme senhor presidente boa tarde eu acompanho a CCJ muito obrigado para emitir parecer pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social nossa presidenta deputada Dani Baldo senhor presidente queria manifestar o louvor em ver o projeto da deputada Marina do MST prosperar aqui na casa e dizer do quão importa nós caminharmos no sentido da proteção e da valorização do trabalho da mulher do campo nesse sentido para exarar o parecer relato é inequívoco o mérito do projeto apresentado pela excelentíssima deputada Marina do MST é necessário que voltemos nossos olhares para a mulher trabalhadora rural e para as particularidades que envolvem o pleno desenvolvimento de suas atividades laborais especialmente para o respeito à dignidade da mulher em todos os seus aspectos o fomento à qualificação da trabalhadora rural e o reconhecimento do papel central que desempenha como chefe de família e como potencial transformadora da realidade social em que está inserida torna projetos como o de vossa excelência prioritários para a agenda transformadora das regiões rurais com o incremento de sua economia tudo em consonância com os programas de distribuição de renda já em vigor neste país por iniciativa do melhor presidente que a história assistiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assim sendo com o fim de aprimorar o projeto e garantir a prevenção de outras opressões e crimes aos quais a trabalhadora rural possa ser submetida propõe-se vou retirar a emenda faço a emenda em outro momento de acordo com a orientação da deputada Verônica Lima e pelo meu exposto o parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão deputada Marina do MST obrigada presidente gostaria de agradecer aos pareceres de todas as comissões que foram favoráveis agradecer as palavras dos nobres colegas que se pronunciaram aqui sobre esse projeto e dizer presidente que eu estou muito feliz esse é o meu primeiro projeto de autoria que é apresentado e aprovado aqui na casa então estou muito feliz essa é uma conquista das trabalhadores do campo principalmente aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e dizer presidente que tem inclusive uma expectativa muito grande de um grande setor da nossa base inclusive da nossa base de campos a mulherada do campo de campos tinha muita expectativa pela aprovação pela apresentação e aprovação desse projeto aqui na casa então como disseram já algumas colegas nos comentários anteriores esse projeto que é de instituição da política estadual de valorização da mulher no campo ele é muito importante porque vem de encontro a muitos temas que nós estamos debatendo hoje como já citado aqui a importância e relevância que tem as mulheres no campo para a produção de alimentos e nesse sentido para a produção de alimentos saudáveis para o enfrentamento desse modelo que usa veneno agrotóxico que faz mal para as pessoas que faz mal para a natureza então é a mulherada do campo claro que na produção de alimentos nós temos muita contribuição principalmente nos dias de hoje de muitas mulheres das cidades também com muitas experiências das hortas urbanas dos quintais enfim mas no enfrentamento à fome as mulheres do campo têm chegado junto digamos assim com muita responsabilidade e muita ação então esse projeto de lei vem em encontro com isso no sentido de nós valorizarmos a mulher do campo de nós garantirmos política de capacitação de formação de valorização e profissionalização das mulheres do campo assim como fomentar políticas preventivas de combate às violências que as mulheres do campo vivem as violências de gênero violência doméstica as violência patrimonial especialmente que as nossas mulheres do campo enfrentam então quero agradecer a todos os colegas a todas as colegas parlamentares dessa casa que deram seus pareceres as comissões e as presidências também de ter pautado de ter valorizado esse projeto e eu tenho certeza que um grande setor da sociedade fluminense está muito feliz com esse projeto hoje na casa obrigado presidente obrigado deputada marina parabéns deputada élica por favor queria parabenizar a deputada a nobre colega deputada marina do mst dizer que é um orgulho muito grande está na mesma bancada que ela eu acho que é um luxo ter marina do mst nessa casa aqui trazendo esse olhar tão delicado tão sensível para as mulheres do campo e eu acho que é muito importante destacar exatamente o papel das mulheres do campo que são pilares como foi colocado aqui de muitas comunidades e muitas das vezes são chefes de família como a gente sabe enfrentam dificuldade de acesso à educação para os seus filhos para suas filhas dificuldade à internet muita dificuldade de ter acesso à cultura ao transporte e sem contar a exposição de produtos químicos também que pode gerar implicações à saúde dessas mulheres e de suas famílias por isso parabenizo com muita alegria à deputada marina do mst pelo projeto de lei aqui apresentado obrigada presidente obrigada deputada élica para discutir deputado falava serafine senhor presidente quero na verdade parabenizar a deputada marina do mst pelo projeto de lei 365 2023 que institui a política estadual de valorização da mulher no campo e da outras providências a gente luta por uma sociedade onde não haja mais desigualdade de gênero onde não haja salários mais altos para homens que mulheres onde não haja carga de trabalho dobrada triplicada para as mulheres e a gente sabe que no campo alcançar esse objetivo de acabar com essas desigualdades é ainda mais difícil e acho que a deputada marina do mst ela acerta em cheio quando propõe uma política que seja focada na promoção da igualdade na inclusão no trabalho digno nas melhores condições e por isso é parabenizo acho que é o primeiro projeto que a deputada vai estar aprovando aqui na casa e a gente declara nossa posição favorável nosso parabéns a deputada e esperamos que o governador sancione esse projeto quando ele for aprovado para que ele volte para que ele vire uma importante lei no estado do Rio de Janeiro Obrigado deputado Flávio não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão pela ordem deputada Renata Souto Pode terminar senhor presidente de ler só pela ordem pode senhor presidente muito rápido é só porque o fórum permanente de diálogos com as mulheres negras da assembleia legislativa vereadora Marielle Franco é uma iniciativa que propõe um canal de diálogo entre a sociedade civil e também os parlamentares dessa casa que tem a coordenação coletiva com paridade entre as deputadas e os representantes do fórum estadual das mulheres negras que existe há mais de 30 anos no âmbito do estado do Rio de Janeiro a iniciativa é pioneira no Brasil e a principal ideia é de que a pauta não seja eventualmente das casas legislativas mas que traga o parlamento como lugar dessa representação das lutas sociais e reivindicação das mulheres negras no país então nessa quarta-feira dia 26 do 4 às 17h30 acontecerá a primeira plenária do ano com o tema insegurança alimentar realidade enfrentada pelas mulheres negras e a gente vai ter a oportunidade de ter essa audiência presidida pela Marina do MST então aproveito aqui para convidar todos aqueles e aquelas que se interessam no assunto muito obrigada senhor presidente para discutir deputado Rodrigo Muri não senhor presidente eu só um pela ordem é o seguinte vou entregar as mãos de vossa excelência hoje e chegará o gabinete de todos os deputados e todas as comissões o primeiro boletim das súmulas da CCJ vai se tornar um hábito já foi dito isso aqui anteriormente mensalmente um apanhado das decisões da CCJ por óbvio para nortear e servir de balizador das decisões que foram tomadas no âmbito da CCJ para otimizar e dar celeridade ao trabalho de todos os parlamentares então agradecer e parabenizar a todos os membros da CCJ que tem feito um trabalho muito bom na comissão tanto os membros titulares quanto os membros suplentes a comissão tem sido produtiva e isso é algo de vanguarda fico muito orgulhoso de ser na presidência da CCJ sob meu comando e sobretudo de ser um gesto de vanguarda da sua presidência que tem dado toda a liberdade para as comissões trabalharem inclusive a CCJ então vou entregar as mãos de vossa excelência para a gente registrar e anunciar para os demais colegas que vai chegar em todos os gabinetes obrigado eu que agradeço não somente a condução de vossa excelência à frente da CCJ mas de cada membro pela celeridade pela seriedade que tem sido tratada a comissão pela produção que tem sido marca histórica para nós aqui com tão pouco tempo dessa nova gestão parabéns então presidente Rodrigo Amorim e cada colega que compõe a comissão de constituição e justiça pela desenvoltura e aproveitar o ensejo cobrar também maior participação e produção das demais comissões técnicas da casa para que possamos fazer com que a nossa pauta seja representativa na figura de cada senhores e senhoras deputadas dessa casa deputado Yuri senhor presidente eu queria fazer aqui o meu repúdio a decisão da justiça que colocou tornozeleira eletrônica e afastou dos estádios os torcedores que se manifestaram de maneira democrática contra a ditadura militar torcedores do Flamengo estão impedidos até o dia 31 de dezembro eles fazem parte do grupo Flamengo antifascista o que deveria ser crime e causar punições é quem defende o fascismo é quem defende a ditadura quem defende o nazismo e as suas ideias cabulosas e agora pegaram dois torcedores jovens e o puniram dessa maneira desproporcional então procurei a organização pediram ajuda nossa na publicização do que está acontecendo essa covardia eu quero dizer que o nosso mandato vai acompanhar os estádios não podem virar um lugar de cerceamento não pode ter violência não pode ter confusão mas manifestação democrática ainda mais num dia que se tinha ali o marco de 59 anos do golpe que se instalou nesse país o golpe da ditadura militar você não poder ter um torcedor que se manifeste chamando atenção pelo fato de que vários torturadores já morreram não foram nem punidos é um absurdo até porque isso aí é o que a gente fez para construir a democracia punição àqueles que cometem crimes e respeito ao direito de se posicionar sempre politicamente inclusive no esporte então fica aqui meu repúdio obrigado deputado Yuri não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões técnicas nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o expediente final primeiro orador escrito deputado Tony de Paula pai e a presidência convida meu querido amigo Fred Pacheco para que conduza a presidência aqui nos trabalhos um segundo só para eu registrar foto por favor deputado Luiz Paulo por favor deputado Luiz Paulo senhor presidente em exercício deputado Valdeci da Saúde senhor presidente em exercício deputado Fred Pacheco senhoras e senhores deputados que nos acompanham do plenário ou de forma remota senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhor presidente ainda há pouco fiz uma intervenção aqui no plenário sobre o debate acalorado que existia fugindo dos temas centrais que estavam na pauta diga-se de passagem sobre diversas falas do presidente Lula e eu aqui na minha intervenção dizia que está faltando nesse país e não é de hoje que os presidentes da república tenham respeito à liturgia do cargo e o desrespeito presidencial à liturgia do cargo afeta o país inteiro porque muitas vezes neste parlamento fluminense também falta alguns parlamentares o que eu chamo de liturgia do cargo e a liturgia do cargo simboliza que você tem um mandato tem responsabilidade sobre ele tem responsabilidade sobre o que você diz e tem responsabilidade por todo o teu comportamento no geral e a liturgia do cargo mostra que o respeito ao mandato e parte do segmento que te elegeu deve ser colocado em primeiro lugar aqui ouvi a lei Vosias inclusive sobre sexualidade de x y z que não era a questão que estava sendo discutida e jamais deve ser discutida pelo menos dentro do parlamento dito isso senhor presidente lembrei desse livro que descobri aqui na internet de 1771 de um abade que a arte de calar e muitas vezes o silêncio fala muito mais do que a ver borragia dito isso senhor presidente também tem deputados que acham que o mundo político está começando agora quando na verdade já vem por centenas e centenas de anos esse termo direita e esquerda deriva dos parlamentos ingleses do parlamento inglês e do parlamento francês quem estava à direita era defensor do governo quem sentava à esquerda era contra o governo daí teve aparecido nos parlamentos os termos direita e esquerda não era até então posicionamento ideológico já houve época nesse país que a grande discussão era entre os conservadores que eram intitulados de reacionários e aqueles que defendiam novas ideias que se chamavam revolucionários então os adjetivos vão mudando no tempo mas é da natureza do parlamento ter governo e ter oposição essa é a natureza do parlamento porque um parlamento que não tiver oposição é um parlamento que perde a sua função e a função primordial do parlamento está na constituição federal estadual entre tantas outras é fazer a fiscalização da administração pública e em geral com exceções quem é governo não fiscaliza o governo com exceções porque tem deputados que são governo quando o governo erra ele fiscaliza e critica mas muitas vezes é até mal compreendido porque parece um rebelde como a crítica não fizesse parte do parlamento dito isso na teoria dos freios e contrapesos três poderes foram instituídos nas cartas das democracias poder executivo poder legislativo e poder judiciário e o sistema é de freios e contrapesos porque um fiscaliza o outro e o judiciário deve ser recorrido sempre que uma quando uma legislação fere a constituição aí existe a possibilidade aqui no parlamento fluminense de qualquer parlamentar fazer uma ação direta de inconstitucionalidade e o faço sempre que acho necessário litigar no judiciário como forma de fiscalização não é favor é dever do parlamentário quando vencida todas as etapas políticas e dentro desse perfil senhor presidente no dia de ontem foi julgado no supremo tribunal federal o recurso extraordinário com agravo 1 milhão 420 252 do Rio de Janeiro cujo relator foi o ministro Roberto Barroso o reclamante foi o governador do estado do Rio de Janeiro a defesa foi feita pelo procurador geral do estado do Rio de Janeiro e quem fez a reclamação foi o deputado Luiz Paulo acompanhado de outros parlamentares e reclamamos contra o que? contra a lei orçamentária de 2020 reclamamos todos sabem que a lei orçamentária é uma lei temporária e fizemos a adi em 2020 porque nesta lei orçamentária foi retirado 30% do fundo de amparo a pesquisa do estado do Rio de Janeiro para ser gasto como o governo queria e a construção do estado define que 2% das receitas tem que ser investidos em ciência e tecnologia e não pode uma lei contrariar a construção do estado é vovó viu a uva ganhamos aqui ganhamos a medida liminar no supremo teve este agravo e novamente o ministro Barroso deu a causa da inconstitucionalidade desta lei como correta mesmo sendo uma lei temporária inclusive na apelação os reclamantes usaram dizer exatamente que como era a lei orçamentária era uma lei temporária então a inconstitucionalidade não cabia e o ministro Barroso foi claro cabe sim porque a questão foi ajuizada a tempo no ano de 2020 e evidencia-se que só podia ser essa decisão a constituição tem primazia sobre as leis ordinárias e complementares no direito que vossa excelência estudou contava-se a história da pirâmide de Kelsen da hierarquia das leis então quero dizer que das reclamações que a gente faz das ações diretas de inconstitucionalidade algumas a gente perde e outras a gente vence mas sempre que o Supremo ou o TJ decide decidido está a questão está pacificada o eu acho isso eu acho aquilo não vale mais o Estado é obrigado todo ano a investir 2% em ciência de tecnologia está na construção se não investir descumprir um preceito constitucional coloca as contas em risco porque haverá recomendação do Tribunal de Contas para não admitir esse gasto inferior aos 2% é claro que a decisão final de reprovar ou aprovar as contas é sempre do Parlamento então queria chamar atenção senhor presidente sobre esse fato e também dizer senhor presidente que dentro da Assembleia eu estou aqui há 20 anos eu jamais ajuizei qualquer ação sobre nossas disputas internas por quê porque considero que aquilo que é da política deve ser resolvido pela política não se deve judicializar o que é da política então questões regimentais etc etc a gente tem que decidir aqui se vale se não vale se altera se não altera e no fundo no fundo e disse isso aqui hoje nós pertencemos a um órgão colegiado se pertencemos a um órgão colegiado o plenário é soberano nada pode ser decidido por um ato de vontade meu nem seu tem que ser no colegiado quando esta casa elege uma mesa diretora e um presidente compete o presidente e a mesa diretora encaminhar a gestão do parlamento e cabe a mesa diretora ela vota sobre todos os projetos de resolução porque o projeto de resolução de respeito ao funcionamento da casa então para mim frente parlamentar comissões especiais qualquer assunto de tramitação na casa tem que no mínimo passar pela mesa ou no máximo passar pela decisão do parlamento porque senão cada um de nós fica ponderando que aquilo que a gente deseja pode ser o caminho correto e só para terminar senhor presidente tantas coisas que eu vi aqui hoje quem representa o povo do estado do Rio de Janeiro na sua soberania são os cargos majoritários senhor presidente o governador eleito presidente da república eleito prefeito eleito representam o prefeito a vontade do povo do município pelo qual foi eleito o governador do estado a vontade do povo dos 92 municípios do estado e o presidente da república de todos os mais de 5 mil municípios dos 27 estados e distrito federal nós deputados nós somos eleitos pelo voto proporcional senhor presidente então nós representamos uma parcela da população e por isso é que tem 70 deputados o conjunto dos 70 deputados é que representam a soberania do povo no parlamento e por isso que esse órgão é colegiado não pode ser um órgão individual porque se fosse um órgão de sonhos fantasias quimeras individuais não seria um órgão colegiado nem seria um parlamento nem uma representação do povo do estado do Rio de Janeiro muito obrigado muito obrigado deputado Luiz Paulo te convido agora para o expediente final deputado Alan Lopes deputada Renata Souza deputado Flávio Serafini não havendo mais nenhum orador escrito a presidência encerra a presente sessão boa tarde e o sessão a presente sessão